...interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a responsabilidade do poder público quanto às medidas de segurança da população e fiscalização das estruturas de propriedade da mineradora Vale-Aceá, que compõe a mina de fábrica nova no distrito de Santa Rita Durão, no município de Mariana, interditada pela Agência Nacional de Mineração, em 10 de novembro de 2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece muito a presença e convida a tomar assento. Convida, já está na mesa conosco, eu vou só fazer a apresentação dos nossos convidados e convidadas que estão aqui conosco. Então, quero agradecer a presença, já está aqui conosco, da Vera Lúcia das Graças, que é moradora de Santa Rita Durão. Vera, muito obrigada pela presença. A gente pode bater palma para a Vera, porque a gente já... A gente fez a composição prévia da mesa, geralmente a gente chama e a gente fez a composição prévia. Também agradecer a presença do Ronaldo Geraldo, que é morador do distrito de Santa Rita Durão. Ronaldo, também muito obrigada pela presença. A gente pode bater palma para o Ronaldo também. Está aqui conosco também a Lenice Baeta, que é arqueóloga, historiadora e associada do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Já é uma parceira do mandato, em várias tarefas aqui. Bem-vinda também. Muito obrigada pela sua presença. Agradecer a presença da Luana Geruz. A Luana, que é coordenadora da Caritas Regional Minas Gerais. Obrigada pela presença. Caritas também, que é uma parceira de várias lutas aqui na Assembleia. Agradecer a presença da Alina de Anchieta Salles, que é integrante do Movimento dos Atingidos por Barragem. MAB, também MAB, que é um importante parceiro de muitas lutas aqui na Assembleia. Bem-vinda. Agradecer a presença do Elbert, que é subsecretário de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Mariana. Muito obrigada pela presença com a gente também. E agradecer a presença do Anderson, que é secretário Anderson Silva de Aguilar, que é secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Mariana, aqui representando o prefeito. Anderson, também muito obrigada pela presença aqui conosco. Conosco, virtualmente, está... Porque a gente também tem a possibilidade de participação remota. E aqui conosco, então, o Edson Agostinho de Castro, vereador, presidente da Câmara Municipal de Mariana. Edson, muito obrigada pela presença conosco. E também, conosco, virtualmente, também, nós estamos com dois convidados virtuais. Conosco está a Franciele Aparecida Carneiro, que é moradora do Distrito de Santa Rita Durão, em Mariana. Franciele, também muito obrigada pela sua presença. Bem, gente, e agradecer aos moradores do Distrito de Santa Rita Durão, que estão aqui conosco, se deslocaram. Vocês tiveram o trabalho, se deslocaram. E a Vale, vocês acreditam que não conseguiu chegar? Vocês, quanto tempo de estrada vocês pegaram para estar aqui, para tratar de um assunto que é de interesse da região? E a Vale, que foi também convidada pela Assembleia Legislativa, estava sem tempo. Nós convidamos o Gabriel Coelho, Gabriel Coelho Bandeira, que é analista de relações institucionais. É para estar aqui, não é? Relações institucionais. E governamentais da Vale, mas a turma estava sem tempo. Não conseguiu vir, não. Nós também convidamos a Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais, a ANM. Convidamos o Leandro César Ferreira. A turma lá também parece que estava sem tempo, porque não pôde vir nenhum Leandro. E ninguém representando o Leandro. Representando o Leandro, não. Representando a Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais. Eu estou falando num tom de ironia, mas é grave, não é? Porque vocês não tiveram acesso às informações por três anos, pelo que eu entendi. Quer dizer, a situação é de 2020. A sociedade teve acesso às informações agora, outro dia, em 2023. Vocês não têm acesso às informações daquilo que pode impactar no território de vocês. E mesmo com essa situação absurda de violação de direitos, violação do acesso à informação, uma região que já é impactada por outros crimes, por outro crime da Vale, Samarque e BHP, que foi o rompimento em 2015. E tudo que veio em decorrência disso, sempre a chantagem da retomada das atividades, porque há impactos sociais e econômicos, como se a nossa única vocação fosse a minério-dependência. Então, os territórios sempre são chantageados, pela continuidade do trabalho das mineradoras. Mas a mineradora não consegue comparecer na sede do Poder Legislativo Estadual. Assim como a Agência Nacional de Mineração não conseguiu designar uma pessoa que pudesse vir fazer o acompanhamento. Isso é grave, isso é muito grave. Mostra, primeiro, um desrespeito com o Poder Legislativo Estadual. E, no caso da Vale, mostra como é que ela atua tão... Ela acha que ela é tão dona dos territórios que ela sequer se acha no dever de comparecer à sede do Legislativo Estadual. A gente sempre tem umas táticas também de fazer visitas técnicas. Recentemente, eu fiz uma visita técnica pela Comissão de Meio Ambiente, iniciativa da colega Bela Gonçalves, em Brumadinho, lá era a Vale. Antes, fui a Barão de Cocás também fazer visita lá. Tem problema com a barragem lá, Barão de Cocás. Aí, quando eles preferem sempre receber, nos receber no território deles, porque eles sempre tentam fazer controle, controle do acesso às informações. Quando eu fui em Barão de Cocás, a primeira situação, eles tentaram proibir a Assembleia Legislativa de filmar, fotografar, restringiram equipe, o número de pessoas que poderiam ter acesso, acionaram sirenes. Quando eu estava visitando um distrito que estava já evacuado por ela, acionava de sirenes para que a gente não ficasse no território. Então, a Vale é violadora de direitos constantemente. E usa do seu poder político e econômico para tentar não dar explicações à sociedade. Com a gente, não funciona. Então, a gente continua fazendo trabalho. Eu acho que é muito importante que a comunidade tenha o direito de fala, o direito de questionamento. E aquilo que vocês julgarem que a gente deva fazer, a gente encaminha através de requerimentos que nós aprovamos aqui, na Comissão, essa Comissão de Administração Pública. Aqui é uma composição de sete deputados, duas deputadas e cinco deputados, essa comissão. Mas, em geral, vem a audiência quem é o proponente da audiência da comissão. No caso, fui eu o proponente. Então, só explicar para vocês que, às vezes, não vem outros deputados da mesma comissão. Os colegas têm múltiplas tarefas. E, geralmente, quem propõe é quem vem e quem coordena os trabalhos. Bem, então, eu quero agradecer de novo a vocês a confiança no nosso mandato para mais essa batalha na região. Nós fizemos um combinado prévio aqui, que nós começaremos escutando os moradores, moradores e moradoras. Depois, vamos escutar as entidades e, por fim, o poder público, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. E, aí, nós vamos, nesse diálogo, aquilo que vocês julgarem importantes, que seja feito pela Assembleia Legislativa, a gente vai organizando para aprovar aqui, apresentar requerimento e aprovar. A imprensa está acompanhando muito essa audiência, porque é uma situação absurda o que vocês estão vivendo. Mas, eu vou deixar para que os moradores façam relato e contextualizem o que vocês estão vivendo e o que vocês querem também. Eu vou começar, então, com a Vera. Agradecer, Vera, a sua presença, moradora de Santa Rita, Durão, e te passo a palavra, então, para as suas considerações. Ah, só antes, Vera, me permita registrar também a presença do Anderson Geraldo de Paula, que também é morador do Distrito de Santa Rita, Durão. O Anderson está conosco virtualmente também. Vera, com a palavra. Bem-vinda. Como ela já disse, meu nome é Vera, sou moradora do Distrito de Santa Rita, Durão, e estou aqui hoje para poder falar um pouquinho do que a gente passou no último dia 10 de novembro. Eu estava na minha cozinha, dentro da minha casa, fazendo o meu almoço e assistindo o MGTV. E, de repente, passa na televisão que diz que os moradores de Santa Rita estavam sendo retirados do local, porque tinha um risco de rompimento da barragem. E, aí, aquilo, eu já desliguei o fogão e saí depressa, correndo para a rua, perguntando, olhando, não vi ninguém na rua. E comecei a ligar lá no centro, sabe? Porque eu achei que ia vir pelo Rio, sabe? Porque tem também, a gente tem risco por todo lado lá. E, aí, liguei e a moça falou, não, Vera, não estou sabendo, não. E, aí, a gente ficou desesperado, sabe? Sem ter notícia de nada. Todo mundo saiu para a rua, comecei a ligar, o povo começou a preocupar com aquilo, sabe? Outras pessoas também viram a reportagem, né? E já começou aquele alvoroço no distrito, aquele pavor, aquele medo. Porque a gente viveu, da barragem de Fundão, a gente é um distrito vizinho do Bento Rodrigues, né? E foi lá que a gente acolheu o povo. O povo começou a chegar todo sujo de lama, começou a chegar lá em Santa Rita Durão, né? O pessoal, teve gente em Santa Rita Durão que foi para lá para ajudar a socorrer o povo, né? Então, a gente já vive com esse medo, né? E a gente, na época, saiu um boato que disse que poderia romper a outra barragem, que é bem maior, que poderia estar indo lá no nosso distrito, né? E a gente está convivendo com o medo naquele distrito, porque a Vale não deu explicação nenhuma. A Vale não compareceu horas em uma do nosso distrito para poder dar nenhuma satisfação. A gente não tem nenhum acompanhamento psicológico. A Vale não veio perguntar nada para a gente, sabe? Assim, a gente ficou... De segunda para terça, a gente ficou sem ter notícia nenhuma. Ninguém dormiu naquele distrito. Todo mundo ficou alarmado, sabe? Acordado, porque a barragem que eu achei que vinha de um lado, estava para vir do outro. Eu moro na rua do campo e a barragem é bem em cima da minha casa, entendeu? Se tivesse acontecido, eu acho que eu não teria nem ouvido. Se já tivesse rompido, eu acho que a gente estaria morto, porque ninguém avisou nada. A gente viu na televisão. A gente ficou muito assustado naquele dia, tá? Foi muito sofrimento, né? E a gente acha muito descaso, porque ela vem detonando lá, perto da gente. As nossas casas estão todas rachadas. Ela polui o nosso rio. Ela polui os nossos corgos, porque ela está liberando no corgo lá. Resto de rejeito no corgo lá, onde poderia ter o possível rompimento no dique, né? E aí, a gente continua assim. Eles falam que não tem risco, né? Mas, a gente não confia, né? A gente não confia. E a gente vive com esse medo lá, entendeu? E a gente, na época do fundão, a gente não foi considerado atingido. A gente não foi indenizado. Diz que a gente não tinha direito. E a Vale também não compareceu. E é isso. É só falar um pouquinho, que a gente está muito assustado, né? E ela vem tomando posse do nosso distrito. Se a gente pôr o pé lá de fora da porta, é Vale. A gente não pode buscar uma lenha. Ela está poluindo nossos corgos. Então, tem uma área de lazer lá, que é o Corguinho, onde elas estão jogando o resto de trem, sujando a água, que é onde as nossas crianças refresca, onde as nossas crianças tomam banho. E agora está sem poder tomar banho, sem poder, com esse calor, sem poder se refrescar, porque a Vale já tomou posse do Corgo. Já invadiu o nosso território. A gente lá, a gente não está tendo direito de nada. E nem é sendo beneficiado em nada. O nosso distrito não tem nada. Ela não investe nada no nosso distrito. Eu creio que, se continuar do jeito que está, se a comunidade de Santa Rita não acordar, porque ela tem feito isso, porque a comunidade de Santa Rita é tranquila. Se a comunidade de Santa Rita não acordar e não começar a falar não para a empresa, a gente, daqui uns dias, não vai existir mais aquele distrito. Eu acho que a Vale vai tomar posse de tudo, tá, gente? E lugar igual aquele, a gente não encontra mais. Nosso lugar é um lugar maravilhoso, muito bom. A gente mora ali porque a gente gosta. Então, eu queria deixar um recado para a Vale, para poder falar com eles que ali existem vidas, né? Que é o bem maior. Vale mais do que qualquer minério. Qualquer valor que ela possa estar tendo, as nossas vidas valem mais. É só isso. Obrigada, Vera. Gente, eu quero registrar que está aqui conosco, como nós estamos importantes. A Vale não conseguiu ter um tempinho para a gente, não, mas uma pessoa muito importante está aqui conosco, que é o deputado federal Padre João. Então, queria agradecê-lo, a gentileza dele estar partilhando essa luta conosco. Falei que a Vale convidada, ela não aparece, não, Padre João. Eles estão com muita coisa para fazer, imagina, né? Muito poder econômico, muito poder político. Mandam uma cartinha que eu não vou ler. Eu não vou nem ler, porque... Aqui, olha. Mandam uma cartinha, um negocinho padrão, agradece e declina o convite. Mas nós estamos aqui fazendo a luta. Então, muito obrigada pela presença do senhor. Registrar também a presença do deputado estadual, Leleco Pimentel, que está aqui conosco também, nos nossos trabalhos. Bem-vindo. Nós combinamos de ouvir os moradores, depois ouvir as entidades e o poder público. Aí, a hora que o senhor quiser a palavra, o senhor manda aqui, só o senhor falar, está bem? Então, nós vamos continuar ouvindo agora. Vamos ouvir o Ronaldo? Ronaldo, que também é morador do Distrito de Santa Rita Durão. Depois, o Ronaldo, a gente vai ouvir os moradores que estão virtualmente, está bem? A Franciele e o Anderson. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa Casa de Leis. Quero agradecer na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, que está levantando essa bandeira social em prol da comunidade de Santa Rita Durão. Agradecer ao deputado Leleco, que é natural de Ouro Preto, conheço muito bem a sua família. Gostaria de te agradecer também por estar dando essa mão, portanto, que a população de Santa Rita merece. Ao deputado Padre João, pouco conheço, mas tenho ouvido muito falar. Muito obrigado. A Vera, em especial, que acompanhei o seu depoimento nas redes sociais e também na televisão, e viu o seu clamor e o seu sofrimento, que transpareceu e narrou de forma sentimental tudo aquilo que a nossa comunidade gostaria de expressar. Ao senhor Arquílis, pessoa que eu admiro, morador lá do campo, que me viu crescer, conhece a minha família. A Maria, seu filho Jackson, também me conhece, viu a minha família e eu cresci em Santa Rita Durão. A Ana Paula, que está aqui também presente, aos outros moradores que estão virtuais, ao presidente da Câmara, José Agostinho. Não, da Câmara de Mariana. Presidente da Câmara de Mariana. O presidente da Câmara está aqui conosco, o Edson Agostinho. Eu estou vendo lá também que o vereador de Santa Rita Durão, a demais, está lá, recebe os meus cumprimentos. Eu gostaria de iniciar a minha fala, deputada Siqueira, com um verso, um poema épico, né? Esse poema, ele foi falado quando no rompimento da barragem de Brumadinho, e que circulou nas redes sociais e também em toda a rede nacional. Que diz, vou falar só um estrofe, rapidinho. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Eu acho que hoje é isso aqui que nós estamos tentando expressar para as autoridades. Estamos expressando aqui um sentimento de lágrimas e com berros. Gritando tão alto para que as autoridades possam nos ouvir. Eu sou advogado, a minha família toda mora em Santa Rita Durão. Eu frequento lá, vou lá todos os finais de semana ver a minha mãe. E nesse dia eu fiquei assustado. Por quê? Uma coisa é você advogar para o atingido. Outra coisa é você ser atingido. Então, você sente na pele e vê a sua mãe naquela situação de risco. A minha história é a seguinte, eu cheguei em casa, como todo mundo aqui sabe, da comunidade de Santa Rita Durão, foi distribuído um kit. Nesse kit você tem pulseira, etc. e tal. Que a Vale distribui para as pessoas. E a orientação é que você esteja sempre com esse kit, em caso de rompimento da barragem. Só que nesse dia aconteceu algo diferente. A minha mãe, ela estava no canto da cama, com a sua roupa arrumada, na cama, esperando a hora que era para sair de casa. Então, imagina o que é isso. Uma senhora de 70 anos, que passando por uma situação dessa, há mais de 70 anos que ela mora lá. E, enfim, vem as orientações, como todo mundo aqui sabe, morador de lá. Você tem 35 minutos para sair correndo ou, de qualquer forma, para evacuar da sua casa em caso de risco. A pergunta que eu faço é quantos idosos conseguem correr em 35 minutos. A pergunta que eu faço quantos cadeirantes conseguem correr em 35 minutos? Crianças recém-nascidos, crianças de 0 a 12 anos e outras que têm lá que nós, moradores, ou talvez autoridades, sabem desse censo que tem em Santa Rita Durão. No que tange ao estére, que não é chamado de barragem, como criança, eu pesquei muito tempo naquela região, já que nós sabemos disso, e aquilo ali nada mais era do que era, o quê? Mais de 40, 30 nascentes d'água. Essas nascentes d'água foram soterradas por esse estére. aonde que eu quero chegar? Apesar de ser um estére de terra, por baixo dele supostamente teria água. E isso foi relatado e narrado na última reunião que teve o Ministério Público em Santa Rita Durão, que alguns funcionários que trabalharam naquele estére relataram que não foi empregado a técnica da qual é necessário ser empregado quando se trata de estéreo. Nesse contexto, nós ainda estamos aguardando, estamos nas dúvidas iminentes de que o Ministério Público viesse a nos conectar novamente. Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos. só para estabilizar por aqui. Os trabalhos estão suspensos. Sim, sem problema. Obrigado. 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 Doutorão, a comunidade, ela é uma comunidade bastante humilde em todas as questões sociais. As pessoas necessitam de buscar lenha para cozinhar, tomar banho, fazer outras coisas. E a Vale proíbe os moradores de buscar lenha. Lenha seca. É proibido. Isso é proibido em Santa Rita. Então, você vê o tamanho da situação que aquela comunidade está vivendo hoje. Se você busca lenha, o guarda chama a polícia para você. Se você vai pescar, o guarda chama a polícia para você. Então, as minhas palavras são mais como um atingido do que como um profissional do direito. Porque, além de ser atingido hoje, eu advogo em outra região, que é Antônio Pereira, Vila Samarco, que passou pelo mesmo processo de evacuação. Lá tem outras pessoas com as mesmas demandas, com as mesmas situações de Santa Rita Durão. Mas Santa Rita Durão chama atenção, porque lá é o lugar que as autoridades parecem que não reconhecem aquele lugar como gente. Como que uma população que tem mais de 300 famílias lá, tomar conhecimento sobre mídia, que poderá acontecer um acidente a qualquer hora. Isso é triste. Muito triste a situação dessa. E, logo em seguida, você fica sabendo que existe um documento que era de 2020. Um documento de 2020 que a empresa estaria apta para exercer as suas atividades. Então, é calamitante a nossa situação. Nós não sabemos se acordamos ou se dormimos. Não sabemos para onde correr. Porque são duas barragens. Todo mundo esperava uma e a situação é outra. Apesar que a outra não é tratada como barragem. Mas nós, como moradores, sabemos que debaixo daquele estéreo existe ali água. E que pode vir a acontecer qualquer coisa. Não me lembro da data. Os moradores aqui, melhores para informar. Mas que já houve um rompimento lá. Vindo desse próprio DIC. Em 2008. E esse rompimento, algumas casas foram alagadas. Outras não. Então, o campo de futebol foi alagado. O secretário de meio ambiente deve saber muito bem que lá as casas são construídas a poucos metros do rio. Esse lago que tem, se não me engano, se tiver, não muito, três metros. Então, é uma área de risco iminentemente. Pode ser por barragem, pode ser por enchente. Essas são as minhas palavras. E conto com o apoio das autoridades que possam estar olhando para aquele distrito. Muito obrigado. Ronaldo, nós que agradecemos a presença e participação conosco. Nós estamos com alguns moradores também que estão virtualmente. Franciele, você me escuta? Para te passar a palavra. Franciele. Sim, escuto sim. Então, eu quero te agradecer a presença. A Franciele, que também é moradora do Distrito de Santa Rita Durão. E te passo a palavra, Franciele, para você trazer aí suas considerações. Eu quero, primeiramente, cumprimentar todos que estão aí. Gostaria muito hoje de estar aí e expressar o meu sentimento. Hoje, eu sou moradora daqui de Santa Rita. Hoje, eu sou moradora daqui de Santa Rita. Tenho 30 anos que moro aqui. E convivo com essa indignação que todos aí comentaram. Venho também com um aperto muito grande no coração, porque nós não somos reconhecidos. A gente se acha como um indigente, porque nós estamos esquecidos aqui, como poder público, as empresas por todos. Então, Santa Rita, hoje, a gente vive aqui, é um contando com o outro. Porque a gente não tem apoio de nada. A gente não tem apoio do poder público. Portanto, o Santa Rita se encontra, né? A gente, em Santa Rita Durão, nós fomos os mais atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. E nós, em Santa Rita Durão, não fomos reconhecidos como atingidos. Nós, hoje, perdemos o acesso da Estrada Real. Nós aqui não temos mais o contato com os turistas, porque todo mundo, quando já chega no início para entrar, fica em pânico, porque acha que é área de risco. Portanto, alguns meses atrás, a gente não conseguia nem receber as nossas mercadorias em casa pelo correio. Porque alegava que Santa Rita é uma área de risco. E como que fica essa situação, né? Hoje, a gente convive aqui com a Vale. Ela está aqui no fundo da nossa cozinha, nos perturbando, né? Porque barulhos sonoram à noite de caminhão, é muita poeira. Então, a gente está convivendo aqui, principalmente as crianças, elas estão com um problema muito grave de respiração. E a gente encontra aqui, a gente não tem apoio. A gente tem uma ambulância, que a ambulância, ela só atende no período em que a policrínica está funcionando. Outro dia, teve um relato de uma criança, ela estava com... Foi há três dias atrás, houve um poeirão, onde ninguém enxergava nada. A gente respirava e comia poeira. A partir daí, há três dias, essa criança veio a ter crise de bronquite. E a criança estava na policrínica com um balão de oxigênio, improvisado. E como ia fazer para chegar com essa criança até Mariana? Afinal, tivemos que esperar o Samu chegar. E a gente convive com o apavoramento da barragem todo dia, que é a que vai estourar. Tem esses incômodos, não somente com a poeira, mas com o barulho também. Então, a gente fica aqui muito apreensivo, com muito medo. É um desrespeito da Vale, né? Porque ninguém da Vale se veio aqui comunicar com a comunidade, passar para a comunidade o que realmente aconteceu. Então, assim, nós estamos aqui sem resposta até hoje. E fica aqui a minha indignação com tudo isso que está acontecendo. Eles lá sabem muito bem como vivemos aqui em Santa Rita. Eu acredito que eles querem destruir mais um lugar e ficar o que mais importa para eles, que é o dinheiro. Então, eles não se importam conosco, com o cidadão. Eles pregam, pregam a vida, mas para eles não se importam. Essas são as minhas indignações. E fica aí. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Eu que te agradeço e lamento muito todo o sofrimento que toda a comunidade tem vivido. Mas esses espaços são importantes porque a mineradora tenta invisibilizar vocês. Porque, como ela gasta milhões em publicidade, muita propaganda, patrocina muita coisa, ela tenta dar a falsa ideia de que ela se preocupa com Minas Gerais. Então, esses espaços são necessários. Mesmo que seja doloroso falar do que vocês estão vivendo, porque é doloroso. Mas vamos continuar virtualmente também. Agora eu quero ouvir o Anderson Geraldo de Paula, morador do distrito também de Santa Rita do Urão. Bem-vindo. Você precisa liberar o microfone. Aí. Estão me escutando agora? Sim, estamos te ouvindo. E a Franciele precisa fechar o microfone dela. Por favor. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. É lamentável a gente vir aqui hoje expressar uma situação que nem precisaria. Nós sabemos que nós temos leis. Nós temos essas leis que são colocadas para ser cumpridas. E vimos hoje, aqui em Santa Rita do Urão, uma comunidade carente, que necessita dos cuidados do poder público, do poder judiciário. E os demais poderes constituídos, né? Constituídos por nós, cidadãos. E vimos o descaso de tais atitudes, ou até mesmo apontar bem, frisar aqui, um crime. Tudo que viram a sonegação de informação, de relato, de conteúdo, que vem a ser aprovado por lei e não vem a ser cumprido, é um crime. Um crime que foi constituído sobre mim, sobre a minha família, minha casa, os meus bens, os meus parentescos, amigos, a comunidade um em todo. E vimos esse descaso, hoje, da Vale, em Santa Rita do Urão. Foi bem frisado ali, pela Franciele. As situações que nós enfrentamos, não somente nesse momento que foi levantado esse aspecto dessa notícia, esse descaso que nós estamos vivendo, são descasos que já tem anos, né? Já tem anos que nós estamos vivendo isso, né? Vivemos com a poluição sonora, vivemos com a poluição visual, né? Vivemos com todo esse tipo de poluição, nós vemos essa arrecadação tão grande que é esse Cefem, repassado pelo município, que não chega nada aqui para Santa Rita do Urão. Hoje, Santa Rita do Urão é um distrito que necessita de infraestrutura, necessita de melhoras. Hoje, nossas crianças, hoje, nossos jovens, nossos adolescentes, não tem lugar onde que eles possam ir, encontrar, conversar. E agora, para piorar, nós encontramos com esse tipo de situação que fica mais difícil ainda, vivendo numa comunidade doente, né? Onde vem pessoas que estão doentes mentalmente, pessoas que choram, pessoas que sentem cheiro de lama, pessoas que não têm, muitas das vezes, o conforto de dormir, algo tão simples, dormir, porque não têm confiança na situação que foi levantada nesses últimos dias. Nós sabemos que está em grande mídia, né? A situação, né? Que se encontra no Maceió, no estado lá de Alagoas, sobre aquela mina que fez, aqueles, aquela exportação, tirou aquela quantidade, né? De sal ou gemas naquele Maceió. E essa situação não era de agora, né? Parece, se não me engano, pela reportagem, desde 2019, que o povo já estava vivendo aquela situação. E nós aqui de Santa Rita, essa é a pergunta, até quando nós vamos deparar, ficar vivendo esse tipo de situação, escravizados, né? Colocada a mercê do poder público, da privatização das empresas grandes, gigantescas da mineração. Nós sabemos que nós necessitamos dela. Nós também não sabemos, nós temos direitos, né? E esses direitos, é esse mesmo que nós estamos aqui hoje, nos colocando a cara tapa, recorrendo a eles. Nós queremos saber, realmente, o que o poder público irá fazer em prol de tudo isso que está acontecendo, né? É um crime. E isso fica a minha indignação aqui hoje registrada. Muito obrigada pela sua presença e participação conosco também, o Anderson. Agora a gente volta aqui para os nossos convidados presencialmente. E passo a palavra, então, para a Luana Jerusa do Carmo Ferreira, que ela é coordenadora operacional da Caritas Regional Minas Gerais. Luana, obrigada. Bem-vinda com a palavra para as suas considerações. Obrigada, Beatriz. Primeiramente, né, eu vou cumprimentar os atingidos aqui presentes, né? É um prazer revê-los. Acho que é muito importante essa movimentação de vocês de virem até aqui, né? Parabéns também a deputada e os deputados aqui presentes pela iniciativa, né? Fundamentalmente, debater essa pauta da visibilidade para as violações que estão acontecendo, não só em Santa Rita, mas também no nosso estado, né? Então, parabéns e agradeço o convite enquanto Caritas, né? Cumprimento os demais presentes e já adentrando um pouco no contexto de Santa Rita, né? Enquanto Caritas, como que a gente chegou até Santa Rita, né? Até esse debate, né? Recorda que a Caritas, ela atua em Mariana, né? Como assessoria técnica dos atingidos pelo rompimento da barragem de fundão. Inclusive, muito mencionado aqui, né? Eu, inclusive, reforço que Santa Rita realmente... Ela foi atingida pelo rompimento. No entanto, equivocadamente, ela ficou fora do escopo, né? Das ações previstas para a reparação dos danos pelo rompimento da barragem de fundão, né? Então, reforço também a importância aí da movimentação da comunidade para que a gente consiga, né? Mesmo que tardiamente, que esses direitos e danos sejam reparados, né? Muitas comunidades em Mariana têm se movimentado nesse sentido por perceberem, oito anos após o rompimento, né? Como as suas vidas, né? E a economia, de maneira geral, foi atingida pelo rompimento. E agora lutam para serem reconhecidos e acho que Santa Rita entra nesse mesmo lugar, assim, né? De que, mesmo após oito anos, têm direitos aí a serem reparados e reconhecidos, né? Pela Vale, Samarck, BHP e Fundação Renova, né? Em relação a esse contexto, né? Da Vale, nós fomos acionados, enquanto cáritas, pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e por alguns mandatos também que nos procuraram por saber da nossa atuação em Mariana, né? Para saber como estava essa situação de Santa Rita, né? Então, no dia 20, a gente fez uma reunião em parceria com o mandato da deputada Bia e, nessa reunião, né? Acho que muitos de vocês estavam lá naquele dia, né? E deu aproximadamente 70 pessoas, deputada. Naquela reunião, o que ficou bem colocado para nós é a gravidade da situação de Santa Rita, né? Primeiramente, alguns já disseram aqui, eu reforço, é o desencontro de informações, né? Como que é grave as famílias atingidas ficarem sabendo, a partir da mídia, do risco a qual estão submetidas, né? Então, o nível da irresponsabilidade de algo como, né? Dessa forma, acontecer é gravíssimo, né? A gente vive em Minas, hoje, um cenário de constante violação de direitos, né? E dessa ameaça, seja pelo terrorismo, né? De supostos rompimentos que podem acontecer como macacos, barão de cocais e outros lugares, como também o próprio rompimento de barragens como Mariana, Brumadinho, dentre outros aí que estão vivendo, né? Então, Santa Rita se enquadra também nesse cenário aí de que, inclusive, não sabemos afirmar se é um terrorismo causado pela Vale, né? Por livre e espontânea vontade dela, né? De tensionar aquele território ou se há realmente um risco, né? As famílias também não sabem disso, né? Então, enquanto cartas, o que a gente reafirma é a necessidade, né? De que essas empresas assumam o papel delas, a responsabilidade que é delas, né? Em nenhum momento, não sei se esse cenário mudou, né? Mas, pelo que a gente acompanhou, as empresas em nenhum momento procuraram as famílias para publicamente se manifestar sobre o que estava acontecendo, né? Então, houve mensagens do Poder Público, né? A Defesa Civil esteve lá no território também, dialogou com algumas famílias, mas o que a gente percebe é assim, não há um cenário certo, assim, sobre o que realmente está acontecendo com a Santa Rita, né? Quando a gente vai lá, não sei se a deputada conhece, né? Acho que o Leleco, né? Conhece. Mas, Santa Rita é um território que está cercado pela mineração, né? E aí, você vai lá, tem... Uma das atingidas até mencionou, né? Há um lugar que é só rotas de fuga. Você vai entrando no distrito e você vê que ele está tomado pela mineração, né? As famílias estão ali isoladas e cercadas pela mineração. Então, é poluição do ar, poluição sonora, esse empobrecimento forçado também, né? Esse isolamento comunitário e uma ausência total de qualquer suporte, né? Então, tudo que sai de lá não volta para o distrito, né? Então, a gente gostaria de reforçar, assim, né? A necessidade, primeiro, de que as empresas sejam cobradas, né? A dizer, a prestar conta, se responsabiliza por esse adoecimento que está sendo causado nas famílias, que isso é extremamente grave, né? As famílias necessitam ter acesso à informação, né? À informação oficial. Elas deveriam ser as primeiras a serem comunicadas sobre qualquer tipo de ameaça existente naquele território, né? Então, é importante que a Vale se manifeste sobre isso, que o poder público contribua também no tensionamento de que a empresa assuma a sua responsabilidade com Santa Rita, de maneira geral, né? Além disso, a gente observa também um processo de revitimização dessas famílias, né? Sofreram com o rompimento da barragem de Fundão, sofrem agora com essa ameaça da pílida de estéreo da Vale e ainda com outras barragens que estão ali no entorno, né? Então, assim, é uma constante revitimização dessas pessoas que reflete, mais uma vez, esse cenário do avanço da mineração sobre o nosso Estado, né? E, enfim, de maneira geral, eu acho que é isso. Eu acho que, enquanto cartas, a gente coloca a disposição também ao lado das famílias atingidas e dos mandatos para a gente seguir na luta aí para que essas famílias sejam reconhecidas, né? E as empresas devidamente cobradas as suas responsabilidades, né? Então, as empresas, o poder público, a importância de que dialogue com essas famílias e de que apresente formações confiáveis e não fomentem esse tipo de agravamento e violação de danos, que é o que vem acontecendo em Santa Rita do Durão. Mas agradeço, pessoal. Nós agradecemos a presença da Caritas e passo agora para o MAB. MAB é o Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens. Aqui está representado pela Lina de Anchieta Salles, que é integrante do movimento. Te agradecer, Lina, pela presença. Parabenizar pela recente vitória nacional, da política nacional que foi votada recentemente no Congresso, que garante direitos às pessoas atingidas. Que luta, né? E quanto tempo de luta vocês, nós, vocês, não nós, porque eu faço parte dessa luta, nós tivemos para ter o avanço de uma legislação que garanta parâmetros mínimos, de direitos mínimos. Nós estamos falando sobre o mínimo, não é, gente? O acesso à informação. Quem está nos acompanhando, um distrito teve acesso à informação sobre a instabilidade da pilha de rejeitos, não é? Que está ali, onde as pessoas moram, como a comunidade, mais de 300 famílias, como que as famílias tiveram acesso a essa informação? Pela imprensa. Você está assistindo TV, tomando um cafezinho, comendo um queijo. E, de repente, a informação de que... Perdão. Você está lá tomando um cafezinho, comendo um queijo. Padre João, aí, você vê na TV que a pilha de rejeitos que está ali do lado da sua casa está instável. Ninguém que é o dono da pilha de rejeitos não vai lá, não conversa com você, não te explica nada, não dá acesso a informações. E, pelo que eu entendi, desde que vocês tiveram acesso à informação, a Vale não estabeleceu nenhum diálogo. Nós estamos em dezembro, tem quase um mês, não é? Essa situação de algo que ela só comunicou da instabilidade, a situação é instável há três anos, não é isso mesmo? Eu estou aqui com um documento. Veja aqui, Padre João. É um documento... Eu estou aqui com a página 29 de um documento, aqui, se vocês quiserem... que fala exatamente sobre essa... Aqui, ó. Análise de estabilidade foram realizadas nas sessões instrumentadas das pilhas e constatou-se que PDE Permanente 1 não apresenta fatores de segurança mínimos. Mínimos exigidos na norma. Aí tem o número da norma. Assim, a PDE Permanente 1 se encontra... Olha a palavrinha que está aqui. Instável. A gente precisa se perguntar como é que uma mineradora fica com ela, guarda com ela, esconde da sociedade um laudo... porque o laudo é de 2020. Como que um laudo que tem impacto na vida das pessoas, no território das pessoas, como que um laudo fica escondido por três anos? Ou seja, a mineradora tem tanto poder político e econômico no nosso Estado que ela divulga quando quer. A Agência Nacional de Mineração está fazendo falta aqui hoje. Não era uma agência de fiscalização, Padre João? Talvez por isso ela não tenha aparecido nessa reunião. O que é um absurdo, porque a prestação de contas da população é um dever dessa agência. Quero também informar que nós convidamos o Ministério Público para estar presente. Está bem? Não veio, mas nós convidamos para que também estivesse. E quero, de novo, lembrar que nós convidamos a Vale para que ela viesse aqui. Mas a Vale, a minha experiência com a Vale, Leleco, deputado, ela não vem onde ela não tem controle do território. Aqui, como ela não tem controle, como ela ficaria exposta à sua prática de violação de direitos, e aqui, quem é o protagonista é a comunidade e não a mineradora? Aqui ela não seria protegida? Aí ela não aparece. Manda um trenzinho assim, que eu não vou ler porque não vale a pena, dizendo que está à disposição, mas declina do convite, da presença. Então, é muito grave tudo o que vocês estão vivendo. Eu vou passar para a Lina, então, para ela trazer as contribuições ao debate. Depois da Lina, a Lenice. Aí, depois da Lenice, eu passo para o senhor, tá, vereador? Agradecendo a presença, participação atenta, estou vendo várias pessoas aí, quero agradecê-lo muito. Fico lhe devendo uma visita, não é? E a gente vai aqui fazendo o trabalho do Poder Legislativo. É o presidente da Câmara? É o presidente da Câmara? É, o presidente da Câmara que está aqui conosco, ele está virtualmente, não é? Lina, então, com a palavra para as suas considerações. Boa tarde, todos e todas. Boa tarde. Eu saldo a comunidade que veio, né? E é muito importante a presença de todo mundo para acompanhar, para entender, ter informações e colocar aqui hoje, né, o que vocês vêm passando aí ao longo de todo esse tempo, principalmente, esses últimos dias desse terror, né, que vocês estão convivendo. Eu faço parte do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, que vem acompanhando a luta de vocês nesses últimos momentos, né, participou das reuniões, tem entendido, né, como é que está caminhando esse processo e o Movimento, só para explicar um pouquinho também, o Movimento é um movimento social, né, formado por um grupo de pessoas, de atingidos, que estão ali juntos pelo mesmo objetivo, né, na busca, na luta, pelos direitos, pelo reconhecimento, e o MAB existe há mais de 32 anos, e aí, como a deputada citou, há todo esse tempo vem lutando por uma política nacional, né, porque o MAB é um movimento nacional, que está em vários estados do Brasil, e vem lutando por uma política que abarque a todos os atingidos, né, por barragens de água, barragens de rejeitos, por grandes empresas que vão nos territórios e se omitem a prestar o que é de direito do povo atingido, né, naquele território, que provoca ali violações, violência com o povo, e que há muito tempo isso vem acontecendo, e que esse ano, agora, no final do ano, esse mês de novembro, nós tivemos o avanço da aprovação da política nacional dos atingidos por barragens, da PNAB, e essa semana nós estamos aguardando pela sanção do presidente Lula, nós estamos fazendo luta, inclusive, hoje, nesse momento, lá em Ponte Nova, na nossa região. E aí, o MAB, ele é um movimento que existe, né, para contribuir na luta do povo, para juntar povo, para caminhar no sentido do que é interesse, do que é de direito, do que o povo acha que faz sentido, né, a empresa prestar, a empresa pagar, a empresa cumprir no território. E lá, em Santa Rita, a gente participou desses últimos momentos, e nós organizamos uma pauta, alguns pontos, que entendemos que é a pauta de luta, né, que é um princípio ali de pauta de luta e que é alguns pontos que a gente pode ir caminhando para melhorar, para acrescentar mais questões, né, para a gente cobrar das empresas o poder público. Então, um ponto, né, e aí vocês, também, na fala do CES, vocês ajudam a afirmar ou acrescentar mais questões, né, e que já foi colocado aqui, um ponto é ter informações de confiança sobre essas pilhas de estéreo, né, e as barragens que estão ao redor da empresa. Então, é um absurdo a população não ter informação, como a deputada Beatriz acabou de citar, né, ter um grupo de confiança da comunidade para avaliar as informações fornecidas pela empresa sobre a segurança ou não das pilhas de estéreo e das barragens. Então, a população sente falta de um grupo de técnicos, né, de pessoas que estejam a serviço da comunidade para poder ajudar a avaliar, para poder ajudar a filtrar as informações dadas pela empresa, entendendo que a população tem dúvidas sobre as poucas informações que a empresa já disponibiliza, né. Outro ponto é as sirenes e as rotas de fugas serem integradas e relacionadas às estruturas de rejeito existentes ao redor da comunidade. Existem sirenes, né, que a população não entende de que forma funciona, né, uma sirene que é acionada uma vez por mês, a outra parece que não está sendo mais acionada, né, então, e relacionar isso com essas pilhas que estão nesse processo aí que está em risco ou não está em risco, né, e não só as barragens também que estão próximas da comunidade. Outro ponto, a Vale colocou esse, está envolvida nesse processo muito confuso de disponibilização de informação aí para a mídia, de um laudo que atesta da insegurança dessa estrutura da empresa, então, isso deve ser de responsabilidade da empresa todo esse processo, essa perturbação que vocês veem sofrendo e que isso tem que ter uma multa, tem que ter uma penalidade para a empresa, inclusive, o que a deputada acabou de colocar, né, que a empresa, ela disponibiliza informação, ela se apresenta ou não no momento em que quer e isso não pode acontecer da forma como vem acontecendo, então, algum tipo de penalidade, uma multa que seja a população, a comunidade vem cobrando por isso também e de que forma, se for uma multa, de que forma essa multa chega na comunidade, inclusive, para resolver outras questões referentes aos danos que a comunidade vem sofrendo nesse processo. Tem o ponto da saúde, que como já foi dito pelos atingidos, você já vem no processo de adoecimento por outros danos em relação ao rompimento da barragem de fundão, em relação a todos esses anos atingidos pela mineradora, né, a mineradora que detona, que faz detonamentos, né, e atinge a casa do povo e uma comunidade tão bonita que a gente já viu essa história em tantos outros lugares e acontece, infelizmente, em Santa Rita Durão, uma comunidade linda, né, que tem ali histórica e que sofre esse processo de cercamento pela empresa e a população sofre danos na saúde, né, várias pessoas passando por problemas psicológicos e isso também tem que ter reparação, medidas de reparação. Existem vários imóveis que vão sendo desvalorizados na comunidade, então, a população que já vem perdendo renda, ela perde também com os imóveis, principalmente os imóveis que estão nas rotas, ali, nas, perto das placas, né, das rotas de fugas, né, então, isso também vocês cobram por indenização, né, por um tipo de reparação referente aos imóveis que estão sendo desvalorizados, né, e a população também, vocês entendem, né, que é atingido pelo rompimento da barragem de fundão, igual já foi dito, população teve perca de renda, desemprego generalizado, né, algumas pessoas da comunidade estavam presentes, inclusive, na comunidade de Bentro, no dia do rompimento, e tiveram que sair fugidas de lá, ficaram cercadas, igual Ronaldo já comentou, então, isso precisa ser reconhecido para que as populações também sejam incluídas nas medidas, né, que vão sendo discutidas de reparação por os atingidos. E aí dizer que nessa luta, né, em relação ao rompimento de fundão, né, que completamos esse mês de novembro oito anos, o movimento vem lutando nesses últimos tempos por esse novo acordo que vem sendo discutido, né, não sei se a comunidade também está tão interada nesse assunto, né, que é chamado de repactuação, que é um acordo entre o governo federal, os governos estaduais, as empresas, né, e instituições de justiça, então, tem um acordo que está sendo discutido e que está para ser fechado, e a comunidade também de Santa Rita tuturão ser incluída nas medidas que estão sendo discutidas nesse acordo, e eu tenho um documento aqui que eu vou ler rapidamente, para não tomar muito tempo, das outras falas, em relação a essa questão, porque nessa semana nós estamos fazendo, pautando esse ponto do acordo para os atingidos pela Samarco, Vale BHP Billiton, nesse momento tem mais de 100 pessoas em Ponte Nova, em frente à Justiça Federal, lá do município, do alto, Ponte Nova, que está presente no alto da bacia do Rio Doce, e está acontecendo uma audiência pública para escutar os réus, os responsáveis pelas barragens, e aí, esse também, esse texto está sendo lido lá hoje em Ponte Nova, e eu vou colocar aqui que também é de suma importância nesse debate e para a realidade de Santa Rita Durão. A repactuação está sendo costurada desde fevereiro de 2021, após o pacto com a Vale em Brumadinho, e envolve as mineradoras responsáveis pelo crime, o governo federal, governos estaduais de Minas Gerais, Espírito Santo e instituições de justiça que já realizaram centenas de reuniões. Desde então, nem o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, nem o Tribunal Regional da Sexta Região, TRF6, que atualmente conduz o acordo, jamais chamaram as pessoas atingidas para participar ativamente das decisões. Todo o acordo vem sendo construído a portas fechadas, sem participação social e sem acesso dos atingidos às propostas, detalhes e documentos. Sabendo da assimetria de poder que existe entre empresas globais de mineração e comunidades atingidas, não há dúvida de que a repactuação feita da forma como está, será um acordo que prejudicará o direito dos atingidos e atingidas com relação aos direitos individuais e sabendo das práticas e intenções das empresas responsáveis, tudo indica que o valor a ser pago pode ser ainda menor que o valor pago por meio do sistema novel e do programa de indenização mediada PIN, os quais já foram considerados inadequados pelo judiciário. A Advocacia-Geral da União AGU já pediu a divulgação dos documentos com as propostas apresentadas pelas empresas, mas a Vale e a BHP não aceitaram. Continuamos apenas lendo pequenas notas e divulgações genéricas que não esclarecem nada para a população. Está claro para nós, o MAB, que a principal intenção da Vale e da BHP no presente momento é reduzir suas responsabilidades de pagar indenizações na ação inglesa e não oferecer uma proposta adequada para as vítimas do Brasil no Brasil. Denunciamos que a falta de transparência no acesso aos documentos das propostas entregues às empresas torna este acordo um instrumento de violações de direitos porque estão negociando o futuro de milhares de pessoas sem que estas saibam que está sendo decidido. Precisamos saber detalhes da negociação, dos direitos individuais e coletivos, quais as propostas para as ações de recuperação ambiental, combate à fome e à pobreza, piorada nas regiões após o rompimento, as ações de recuperação econômica e proteção e fortalecimento das comunidades tradicionais indígenas. O governo brasileiro tem a chance histórica de fazer um acordo com ampla repercussão positiva e que seja um exemplo internacional a ser apresentado nas conferências de clima, sobretudo na COP30 que acorrerá em Belém em 2025. Mas sem a participação efetiva dos atingidos e com o processo de negociação rebaixado, os efeitos serão ao contrário. Um mau exemplo que favorece somente as empresas. Todos que estão sentados à mesa de negociação têm a responsabilidade de não fazer um acordo com valores e condições rebaixadas. Estamos falando das maiores empresas de mineração que movimentam bilhões por ano. Vale e BHP lucraram de 2016 a 2019 cerca de 162 bilhões. Nos últimos quatro anos 2019 e 2022 só a Vale lucrou mais de 230 bilhões tendo pagado no mesmo período cerca de 100 bilhões em lucros aos seus acionistas. Não podemos aceitar menos do que isso para a reparação integral e o que é justo a ser garantido na bacia do Rio Doce. Nós queremos ser ouvidos. Queremos uma compensação justa, uma indenização adequada e proporcional às perdas sofridas pelas vítimas, todas elas. Não fingam que estão tentando resolver um problema quando sequer consultam as pessoas afetadas ou seus representantes. Nós somos seres humanos e as nossas vidas é que foram arruinadas, não a vida de políticos ou de empresas de mineração multimilionárias que sentam nas suas cadeiras confortáveis, negociam em nosso nome sem sequer ouvirem o que queremos para nós mesmos. Não nos contentaremos em receber as migalhas do banquete oferecido pela Vale e pela BHP às autoridades do nosso país. Pedimos apoio da sociedade brasileira e internacional para não permitirmos que este acordo seja assinado sem termos acesso a todas as informações e propostas. A aprovação da política nacional dos direitos das populações atingidas por barragens a PNAB como citou a BIA no último dia 14 de novembro e a política estadual dos atingidos em Minas Gerais aprovada em 2019 nos garante o direito a participação ampla e informada dos processos que versam sobre nossos direitos. Estamos sendo desrespeitados mais uma vez vítimas do autoritarismo que nos retira dos espaços que podem decidir o futuro de nossas vidas repactuação justa só com participação popular revida Mariana a justiça para limpar essa lama eu li o texto na íntegra vocês desculpam o tempo passado um pouco mas é dada a importância desse momento a nossa luta que estamos fazendo por esse acordo que está sendo discutido principalmente nesse momento dizer que nós estamos juntos movimentos atingidos estar junto da luta de Santa Rita Durão inclusive para continuar essa luta para continuar a construção dessa pauta junto com a comunidade e continuar contra esse modelo minerário que garante a impunidade e a distância das mineradoras frente aos prejuízos que ela gera no território muito obrigada muito obrigada Lina muito obrigada pela luta do MAB vou passar agora para a Lenice Baeta que é arqueóloga historiadora do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva depois da Lenice aí a gente vai ouvir o nosso presidente da Câmara Municipal que está conosco virtualmente Lenice é um prazer estar aqui conosco mais uma vez te passo a palavra para suas considerações boa tarde a todos todas e todes é com muita preocupação que eu recebi esse convite de estar aqui na audiência pública e parabenizo a deputada pelo requerimento por ser uma pauta de grande importância apesar do interesse de deixá-la totalmente invisível também pelos meios de comunicação eu fiquei sabendo da possibilidade de ruptura de colapso da pilha ou de uma das pilhas das três pilhas situadas na mina fábrica nova da mineração vale e é estrondoso pois indo poucos dias atrás em Santa Rita eu vi muitas placas lá eu vi muitas placas em todo o lugar em todo o núcleo histórico e placas gente que são placas relacionadas a muitos empreendimentos então vocês são uma comunidade atingida não só em função da tragédia crime do rompimento da barragem de fundão mas vocês já são atingidos em função de estarem cercados por uma série de empreendimentos muitos deles segundo a própria ANM agência nacional de mineração que interditou as pilhas em função da possibilidade de rompimento isso é fato isso chegou a nós inclusive pelas próprias mídias corporativas não somente pelas mídias alternativas e de esquerda e isso é muito grave e o que eu queria comentar com vocês é que vendo o núcleo histórico de Santa Rita Durão o que me chamou muita atenção deputada é que o comentário era assim não se por um acaso houver o colapso da pilha a pilha vai se cair no dique a massa seca porque a pilha é seca a massa seca vai cair no dique e se extravasar vai atingir somente a porção ali de Santa Rita que é o campo não vai atingir o núcleo histórico eu fiquei estarrecida por quê? porque toda Santa Rita Durão é um grandissíssimo sítio histórico oriundo de 1690 que é a sua origem todo aquele vale do rio Piracicaba é um sítio histórico vamos falar então da antiga mina de Capita Preta da região da pedra de Amolar de Passa 10 enfim todo aquele território é um grande sítio histórico e arqueológico e vocês são os cidadãos munidos de todo o modo de saber e fazer daquele território então eu fico muito impressionada com as narrativas que são dadas e isso é perigoso muito perigoso porque podem estar querendo fazer de Santa Rita Durão estou falando podem querer porque eu sei que vocês são uma comunidade muito unida muito organizada uma faixa de Gaza um apartheid porque não a pilha só vai atingir aquele cantinho ali o resto não os bens tombados não serão atingidos como se só os bens edificados tombados pelo IEFA fossem a preciosidade daquele território as pessoas é a maior preciosidade mas todo aquele conjunto histórico do território que vocês constroem dinamicamente todo dia e que protegem a sua memória é o sítio histórico então me preocupa muito as placas que são homogêneas ou é placa de rota de fuga ou é placa de ponto de encontro ah não essa placa aqui é o seguinte se romper a barragem Xingu essas placas são pra ela se romper a barragem Campo Grande essas placas são pra ela se romper a pilha da fábrica nova são essas os roteiros mas o que é isso? isso é gravíssimo e existe um discurso oficial do próprio poder público de que não o patrimônio o núcleo histórico está protegido e isso é muito grave porque a gente vê os discursos e as narrativas sendo utilizadas pelos meios de comunicação das mineradoras a ser o bel prazer então por exemplo o rompimento da barragem de fundão meus amigos e você sabe muito melhor do que eu atingiram parte não é de Bento de Bento Rodrigues não foi a parte alta mesmo que onde fica a igreja Nossa Senhora das Mercês não foi atingida mas foi atingido o núcleo histórico a capela de São Bento não é mesmo todavia quando parte da comunidade de Bento se posicionou que queria ficar e ressignificar aquele território qual foi o argumento que as mineradoras usaram que não podia ficar porque estava tudo contaminado não, não podia ficar então olhe para vocês verem as narrativas olha a outra narrativa que é muito importante que está sendo usada nesse território e eu estou falando muito gente de Santa Rita Durão de Bento Rodrigues que aliás fazem parte de um distrito só e eu quero agora amarrar com Camargos que também é uma comunidade atingida que também não foi reconhecida como atingida no âmbito do rompimento agora a Samarco deputada está com um projeto horroroso com o nome longa duração o que só de olhar o nome já dá taquicardia porque o que eu queria ouvir é curta duração né mas não de longa duração só de você ver a capa você já começa a passar mal e nesse projeto de longa duração meus amigos está prevista a instalação de novas estruturas novas pilhas sobre Bento Rodrigues de novo e sobre Camargos próximo dos territórios a 400 metros do núcleo histórico de Camargos com o discurso pilha a seco não tem problema que tem problema é barragem e nós estamos aqui numa situação que é muito clara pilha a seco que dizem que só uma massa que se move seca que pode colapsar sobre o dique extravasar e atingir parte do território de Santa Rita Durão e o vale do Paraspiracicaba e o córrego do campo e os animais e os seres vivos e os habitantes de campo que fazem parte da comunidade e esse território vocês acreditam que se acontecer que eu espero que não aconteça mas caso aconteça vocês acreditam que só a área do campo seria contaminada pois é haja visto os argumentos o próprio Bento Rodrigues não é mesmo? então a gente vê a utilização de argumentos ah não a capela do Rosário não vai ser atingida a matriz Nossa Senhora Nazaré não vai ser atingida a casa com rótulas não vai ser atingida o sítio arqueológico Cata Preta não será atingido ok ótimo e o que importa é o território como um todo com as pessoas com as pessoas que fazem que produzem esse patrimônio por que que o poder público com a anuência das instituições de justiça estão permitindo essa minero dependência como um local de 1690 com patrimônio cultural formidável como Santa Rita Durão pode ficar isolada dessa forma é um local com vocação para o turismo cultural para os projetos né comunitários e em função desse terrorismo de barragem aqui muito bem colocada né pela representante da Caritas Itmab as pessoas tem medo de um turista pode tranquilo ver a beleza que é Santa Rita o vale do Piracicaba e toda aquela vista linda que vocês têm para a Serra do Caraça em tranquilidade vendo aquelas placas então a gente vê que é assim há um projeto claro de sacrifício por parte dessas mineradoras nos territórios de Bento Rodrigues que já foi severamente atingido Camargos e Santa Rita Durão as mineradoras decidiram que essas zonas serão zonas de sacrifício e que vocês têm que se submeter a esse tipo de coisa mas eu acredito muito na força da história e da memória desse povo e acredito que com a organização popular e com o apoio de todas as entidades a gente vai conseguir combater esse movimento negativo infelizmente com a anuência dos poderes públicos e das instituições de justiça e eu queria dizer uma coisa que é muito importante que as normas da mesma forma que a convenção 69 da OIT não é respeitada por essas mineradoras tendo em vista que em Mariano Ouro Preto e região há várias comunidades tradicionais que não são respeitadas convenções internacionais também relacionadas a territórios e a patrimônios do nível que tem em Camargos em Santa Rita Durão e Bento Rodrigues também não são respeitados eu queria ler rapidamente só alguns trechos por exemplo de recomendações internacionais que o Brasil é signatário tais como a recomendação de Paris de dezembro de 1962 há mais de 100 anos vejam só o item 9 as atividades que possam levar a deterioração das paisagens e dos sítios em zonas protegidas por lei que é o caso de Santa Rita Durão ou de alguma forma protegida só poderiam ser admitidas no caso de exigência imperiosa de interesse público ou social vejam outra norma internacional que o Brasil é signatário que não é respeitada pelas mineradoras a carta de Washington de 1986 do ICOMOS do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios no item 14 fala o seguinte devem ser adotadas nas cidades históricas medidas preventivas contra as catástrofes naturais e contra todos os outros tipos de dano não só para segurar a salvaguarda do patrimônio como também para a segurança e bem-estar de seus habitantes por isso que foi muito importante a interdição da ANM apesar desse atraso e desse lapso foi importante para que a gente pudesse estar agora fazendo esse freio de arrumação e estar fazendo esse debate e eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte a gente solicita atenção dos órgãos do estado das instituições de justiça e aqui da casa da assembleia que é absolutamente necessário as medidas de precaução e denunciar essa falta de transparência e de participação popular tudo isso que está acontecendo está colocando em risco os territórios os seres vivos as pessoas as memórias e o patrimônio cultural de Santa Rita e região e eu quero aproveitar e fazer um requerimento que eu acho que esses empreendimentos não podem ser tratados de forma isolada da mesma forma que é um absurdo essa questão das pilhas é um absurdo essa questão das barragens de Jingu de Campo Grande e esse projeto de longo prazo que também vai acrescentar novas estruturas tais como pilhas secas nessas mesmas áreas já sacrificadas e eu então solicito um requerimento no sentido de também haver uma audiência pública para discutir esse tal projeto de longo prazo infelizmente da Samarco nessas zonas de sacrifício certo muito obrigada e sigamos na luta em defesa do território sítio histórico arqueológico patrimonial Santa Rita Durão obrigada Denise muito obrigada eu vou passar agora as considerações do Edson Agostinho de Castro Carneiro vereador presidente da Câmara Municipal de Mariana o vereador Edson está aqui conosco o presidente está aqui conosco virtualmente passa a palavra para o senhor para as suas considerações boa tarde deputada Beatriz em seu nome eu quero cumprimentar todos aí da mesa meu amigo deputado Lele pai João em nome do doutor Ronaldo e da Vera cumprimentar todos os moradores do Beto Rodrigues e dizer para eles que sítios de Santa Rita e sítios representados estamos aqui de maneira virtual eu o vereador Edmar que é morador lá de Santa Rita do distrito de Santa Rita Durão a doutora Beatriz sou procurador do nosso município e dizer doutora que nós estamos aí para defender os interesses dos moradores não só de Santa Rita mas por os outros que foram atingidos dentro Paracatu Ponte do Gama e nós não queremos que aconteça o que aconteceu há oito anos atrás é o que eu digo que é o seguinte nós temos cinco alas de mineradora eu fui funcionário de mineradora por 30 anos e digo que a mineradora que eu trabalhava o sistema de transporte dela é bombeamento se bombeava daqui para Vitória eu nunca vi bombear nada de lá para cá só vai daqui para lá e a Vale transporta o minerador dela no vagão só vai vagão cheio daqui para lá não vem nada de lá para cá então e dizer para eles que dentro Santa Rita Camargos Ponte do Gama Paracatu Cantina não foram construídos abaixo da barragem é a barragem que foi construída acima deles então que eu sinto representado pela Câmara Municipal e gostaria deputada Beatriz fazer um pedido a vossa excelência que nas próximas reuniões se poderia ser marcado fora de segunda-feira que de segunda-feira nós temos uma agenda muito cheia aqui e às vezes não dá para a gente participar presencial e nós também temos uma comissão aqui que vai ser escolhida hoje o presidente e essa comissão também vai representar assim os moradores não só de Santa Rita mas de todos distritos atingidos quer falar uma palavra? deixa será que será que ouviu bem? ou deputada Beatriz sim vocês ouviram bem o meu palco? sim ouvi gostamos com o vereador demais também que ele é de Santa Rita e também gostaria de dar uma palavrinha sim com certeza estamos à disposição para ouvi-lo boa tarde deputado boa tarde a todos presentes sou morador Santa Rita de Rão quase 30 anos né venho acompanhando todo esse sofrimento dos moradores né Santa Rita Santa Rita é um distrito que temos barragem temos empilhamento amontante nós temos dique nós temos placa de rota de fuga sirene tudo de ruim né que a Vale levou lá para próximo de nosso distrito né nós estamos lá nesse nesse sofrimento né a comunidade está sofrendo com essas demandas lá da Vale né nós precisamos muito da Assembleia estar aí junto com a gente para a gente estar trazendo soluções para o nosso distrito muito obrigado nós que agradecemos a presença do senhor participação também do presidente da Câmara Municipal vamos tentar agendar atividades audiências fora da segunda feira mas muito importante a presença e participação dos senhores aqui hoje muito obrigada eu vou passar agora as considerações quero registrar que está conosco o Leandro César Ferreira de Carvalho gerente regional da Agência Nacional de Mineração de Minas Gerais ANM está conosco virtualmente Leandro se você puder nos aguardar nós vamos ouvir agora a Prefeitura Municipal de Mariana e na sequência eu te passo a palavra tá bem registrar também a presença do Leandro Augusto que está aqui representando da Associação de Moradores de Santa Rita Durão muito obrigada pela presença Leonardo eu vou passar então agora quem quer começar o Meio Ambiente pode ser o senhor eu vou passar então as considerações agora está conosco o Albert Estopa que é subsecretário de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Mariana agradeço a presença aqui com a gente muito obrigada muito importante e te passo a palavra para as suas considerações bom boa tarde a todos cumprimento a mesa na pessoa da nossa deputada Beatriz os atingidos eu quero cumprimentá-los na pessoa do Ronaldo e dizer deputada que assim como os atingidos como os moradores de Santa Rita Durão foram pegos de surpresa pela notícia nós também em Defesa Civil Municipal não tivemos acesso a essa informação eu também fiquei sabendo através das mídias e posteriormente através de uma ligação do Ministério Público que me acionou para que pudesse ir até a visita que ia acontecer naquele dia para fiscalizar essa pilha de estéreo então assim eu tenho o mesmo sentimento que eles né por não saber que existia um documento de três anos atrás que atestava instabilidade de uma pilha de estéreo sabendo que em 2019 teve o rompimento de Brumadinho né e isso é muito sério mas nós Defesa Civil né não só eu Le Mariana mas todas as Defesas Civis que possuem empreendimento de barragem em seus territórios muitas vezes nós não temos a devida atenção ou devido crédito como a nossa colega do movimento de atingir de barragem disse eu sou totalmente a favor de termos sim auditorias internas externas né para que possam analisar esses documentos tanto para dar um parecer favorável ou negativo à Defesa Civil como a comunidade né infelizmente nós Defesa Civil né Poder Público Municipal a gente acaba dependendo dos laudos que são expedidos por esses técnicos né o doutor Ronaldo sabe muito bem disso né doutor o senhor quando né depende muitas vezes de um laudo de um perito para testar determinada coisa e a gente fica também nessa situação mesmo assim por assim dizer rendidos né sem ter muito o que fazer então assim eu sou totalmente a favor de termos assim uma uma auditoria externa para apoiar tanto a população atingida como a Defesa Civil na tomada de decisões acho que é de suma importância que as leis né elas tenham a participação da comunidade porque é ela que está lá da Defesa Civil do Poder Público Municipal porque é ele que está lá né e principalmente porque a gente vai a gente vai tratar de decisões que vão afetar essa comunidade então muitas vezes as leis são feitas em esferas que não é possível discussão então eu acredito que igual hoje nós estamos aqui nessa audiência é fundamental termos essas discussões é fundamental sentarmos lá os não é as pessoas que fazem as leis sentarmos lá com a comunidade discutir sentar com a Defesa Civil discutir e entender né a gente fica muito triste e muito temeroso porque desde 2015 né Mariana vem passando por essa luta os atingidos é senhora arqueóloga eu já tive que ir várias vezes frente a uma juíza né pra testemunhar pra um atingido que ele era atingido isso aconteceu muito em Camargos né várias vezes eu fui chamado em audiências no fórum pra falar diante da juíza não fulano de tal é atingido fulano de tal tá próximo a mancha de downbreak da barragem de tal barragem então esse descaso a gente vê também com Santa Rita né Santa Rita não foi reconhecida a gente sabe disso é triste né pensar só no macro e não pensar muitas vezes no pontual né essa questão da falta do turista como a Francielle falou não tem passagem mais tá interditado né os diques que foram construídos com a intenção de amenizar um problema né de reforço das estruturas até hoje estão lá né doutor e não foram tirados e sabe Deus se vai ser tirados então esse mesmo medo que os moradores tem nós também como defesa civil nós temos e ficamos muito preocupados sabe eu acho assim que é um absurdo uma empresa como bem disse a nossa amiga aí que lucrou bilhões de reais não poder disponibilizar uma estrutura mínima de saúde para a comunidade igual a Santa Rita Durão não ter um atendimento médico 24 horas não ter uma ambulância de emergência para atender se o pessoal passar mal lá não ter atendimento psicológico porque querendo não querendo tudo isso que aconteceu causou sim um desastre psicossocial nas pessoas né eles estão sofrendo com isso eles estão com medo e assim como eles dependem desses laudos né dessas instituições desses responsáveis técnicos nós também defesa civil infelizmente também dependemos dizer também que eu acredito que já se deveria viu gente ter tomado medidas preventivas para assegurar a segurança dos moradores porque senão a gente tem que tomar muito cuidado com o que a nossa querida a Lenice disse sobre a questão do patrimônio histórico não só o histórico mas a vida das pessoas porque nós corremos o sério risco também senhora deputada de termos comunidades fantasmas então eu acredito que os moradores precisam ser indenizados né a empresa precisa ser responsabilizada sim mas eu acredito que a gente precisa promover medidas preventivas discutidas com a comunidade de maneira que a gente não crie comunidades fantasmas né ah vamos evacuar todo mundo então é muito cômodo né e aí a gente expande né a nossa mineração então assim fica aqui né o meu sentimento de também de insatisfação né como desculpa a palavra talvez como marido traído último a saber porque assim como uma comunidade eu também não fiquei sabendo né e infelizmente gente eu sei que as placas elas incomodam eu sei que os pontos de encontro incomodam eu sei que todo ano quando a gente vai lá fazer simulado é chato pra vocês mas infelizmente né ou felizmente a lei nos obriga a fazer esse tipo de intervenção né é o que eu disse né que vocês precisam tomar conta disso porque é deles né essas rotas essas placas pra mim é o mínimo do mínimo que a empresa está fazendo pra segurança de vocês as sirenes o mínimo do mínimo eu acredito que hoje nós temos na engenharia medidas que possam ser executadas pra garantir e acredito sim que nós devemos tratar não só a pilha de estéreo de PDE1 mas também devemos tratar de Campo Grande da pilha de estéreo de Xingu pra senhora ter uma ideia senhora deputada em 2015 quando rompeu a barragem de Fundão logo em 2016 nós começamos uma discussão com a empresa Vale sobre a questão de incluir Santa Rita né na nacionalização como ZAS porque se a senhora for pegar a legislação de barragem nós vamos ver que a comunidade do Campo do Vital né onde sua mãe mora né doutor próximo né ela não é considerada como ZAS ela é ZSS então a legislação não obriga as empresas a instalarem sirene rotas de fuga fazendo simulado isso foi uma briga o senhor pode só explicar para as pessoas que estão nos acompanhando o que que significa essas siglas porque nós que estamos aqui sabemos mas para a população geral que está acompanhando então assim segundo a legislação né a a comunidade que está inserida dentro da mancha de Dambri que é a mancha de inundação onde a lama chegaria né ela não é considerada como zona de alto salvamento que seria a ZAS a legislação fala 10 km ou 30 minutos como a lama chegaria lá no prazo de uma hora 55 uma hora e 15 lá então não é considerado como zona de alto salvamento ZAS e para ser considerado nós estamos aí continuamos na luta para que lá seja reconhecido como ZAS mas depois do rompimento de Brumadinha a gente conseguiu avançar nas negociações na instalação de sirene na implantação de placas de rota de fuga por onde encontro e na realização de simulados porque senão seria só o pessoal os moradores do campo do Araxá a rua do campo que seriam beneficiados com simulados sirene essas coisas então assim a gente já vem nessa luta também para tentar garantir o mínimo de segurança para os moradores a luta não é só deles mas nossa também para poder garantir essa proteção então assim nós hoje precisamos sim ter mais audiência discutir essas questões chamarem realmente a empresa até hoje não foi lá eu tive coragem de ir lá quem tem sido parceiro nosso aqui é o Ministério Público que tem nos acompanhado que tem ido lá tem discutado a comunidade tudo indica que foi aberto um inquérito para apurar essa notícia a gente não sabe o porquê não cabe a nós também as agências de justiça mas fica aqui também o meu sentimento de indignação e eu acredito que nós precisamos talvez quem sabe a senhora o Leleco o padre João os outros deputados não façam como os deputados federais e criem uma frente parlamentar de redução de risco de desastre não só para tratar de barragem mas tratar dos outros riscos a quais as nossas cidades estão inseridas onde nós temos comunidades e nós precisamos criar sim um fundo estadual de proteção e defesa civil para poder realizar intervenções de prevenções efetivas que vão realmente garantir a segurança dos nossos moradores infelizmente hoje a gente fica também na mão das empresas para que essas medidas sejam realizadas eu termino aqui minha fala muito obrigada subsecretário de defesa civil Albert o senhor estava falando eu fiquei imaginando quantos outros laudos e relatórios de instabilidade estão escondidos porque se a Vale teve o poder de esconder da população da prefeitura das pessoas diretamente atingidas por três anos um laudo de instabilidade o que mais está escondido quantos laudos existem atestando instabilidade que estão escondidos por isso que a Vale não vem em audiência pública quantas outras situações a defesa civil não está sendo alertada de instabilidade porque os laudos estão escondidos porque esse laudo de 2020 foi um ano depois do rompimento em Brumadinho do outro crime da Vale em Brumadinho então qual foi o controle de informações as mineradoras exerceram depois do rompimento para controlar mesmo para dar uma falsa sensação de segurança de estabilidade de que rompimento em Brumadinho foi um fato isolado e deveria ser tratado como um fato isolado e não sistêmico da insegurança geral de barragens da ausência do controle da fiscalização na mão da mineradora situação é gravíssima eu vou passar nós vamos estudar o que a gente pode pedir em relação a isso eu fui em Barão Barão de Cocás subsecretário e a Vale primeiro tentou lá eu fui fazer uma fiscalização e também ouvi a comunidade então dividi em várias atividades fui pela comissão de administração pública se eu falava eu também me lembrava a Vale tentou primeiro controlar a atividade do poder legislativo dentro das suas instalações então ela tentou me mostrar o que ela queria uma sala fantástica que mostrava que tudo era feito remotamente eu escutei cem vezes a palavra de que a prioridade é a segurança do trabalhador mas ela construiu um refeitório na Rota da Lama e matou assassinou seus próprios trabalhadores e terceirizados então ela tentou eu fui numa sala belíssima de última geração ela tentou controlar informações mas como nós estávamos preparados para aquela visita com uma equipe que da Assembleia é muito preparada também rapidamente nós saímos de onde ela queria e começamos a conversar sobre a segurança ali era a segurança da barragem e aí numa sala me davam uma informação na outra sala me davam uma informação diferente e a informação que me davam era diferente do relatório da própria Vale que quando a gente começou a questionar a Vale disse que não não era isso aí o consultor da Assembleia é muito preparado é uma equipe técnica que é muito preparada muito competente tirou da mochila o relatório e mostrou o que estava escrito no relatório e as informações que estavam sendo prestadas ali estavam completamente diferentes do relatório e nós saímos de lá mais preocupados ainda e inclusive isso será objeto de uma audiência pública aqui na Comissão de Administração Pública porque a Vale controla informações a Vale vai controlando as informações de acordo com a conveniência dela ou seja de acordo com se esse laudo dessa instabilidade nós tivéssemos tido acesso será que a Samarco estaria fazendo projeto de longa duração com tanta facilidade como está então o controle das informações atende aos interesses das mineradoras e com um processo ainda muito muito aquém do poder público na fiscalização vamos chegar lá vamos ouvir agora então o secretário municipal de meio ambiente desenvolvimento sustentável da prefeitura de Mariana o Anderson Silva de Aguilar que aqui está representando o prefeito municipal secretário muito obrigado pela presença muito importante a sua presença aqui a gente passa a palavra para as suas considerações obrigado deputada boa tarde a todos em seu nome gostaria de cumprimentar os outros deputados aqui deputado Delec deputado Padre João cumprimentar também o presidente da câmara de vereadores de Mariana que está online junto com os outros vereadores e equipe técnica que está lá presente também cumprimentar meu colega de prefeitura o subsecretário de defesa civil Estopa cumprimentar todos os moradores de Santa Rita Durão também cumprimentar aqui que está do meu lado a representante da Caritas representante do MAP que faz um trabalho espetacular em defesa da população e também dos atingidos falando um pouquinho sobre o caso deputada nós também minha fala não vai ser muito diferente do Estopa nosso subsecretário de defesa civil a gente também foi surpreendido e teve a informação através dos veículos de mídia não vou dizer aqui o canal mas aquele que todo mundo viu aqueles dois canais principais que todos tiveram acesso prontamente nós organizamos uma equipe que pudesse ir ao local contudo a defesa civil já estava empenhada nessa missão e realmente é da competência primeiramente da defesa civil municipal aonde já estava reunido lá com outros órgãos então nós decidimos que parte da equipe do meio ambiente iria na comunidade iria em Santa Rita Durão para verificar qual era a situação de lá e a gente tem um parecer de outro prisma de uma outra visão depois houveram consequências dos trabalhos a gente está acompanhando isso muito de perto as informações que nós obtivemos foi através da FEAM que nos atendeu prontamente aí sim nos deram informações técnicas do que que era a ação o que que estava acontecendo então a gente pôde entender o que que era aquela matéria que tinha sido publicada o tamanho da gravidade e quais seriam as ações mais objetivas que a gente pudesse tomar naquele momento de certa maneira nós colocamos assim a disposição sabemos que a competência é da agência nacional de mineração isso está na lei federal na 12334 mas como estopa colocou o município é o primeiro órgão é o primeiro agente a ser acionado e nós temos uma estrutura capaz desse pronto atendimento não só pela estrutura que nós estamos montando na secretaria do meio ambiente também apoiando a defesa civil como a viatura que está sendo equipada nesse momento uma outra viatura que está sendo equipada nesse momento mas também pelo conhecimento do território podendo chegar lá rapidamente podendo prestar o apoio o apoio que tiver que ser prestado de uma forma muito rápida então eu em nome do prefeito lamento muito a ação como ela foi orquestrada e que pena que não fomos avisados com antecedência já que era uma ação que pela informação que tivemos aconteceu na segunda mas ela estava planejada desde sexta-feira então a gente teve todo o final de semana que nós poderíamos ter nos preparados equipado inclusive preparado a equipe a equipe foi sem preparação ela foi sem saber o que iria encontrar até que a gente então teve a notícia que se tratava de pilhas e aí como eu falei a notícia veio da Fundação Estadual do Meio Ambiente que prestou a informação correta e rápida a equipe já estava se deslocando para o local esperamos que outras ações desse cuio que a gente possa ser avisado e que também que a gente faça o canal junto com a população com os representantes e líderes comunitários primeiro para trazer calma e se tiver que fazer algum tipo de evacuação como foi noticiado que talvez iria acontecer todo mundo está preparado não aconteceu o Ronaldo fez uma fala muito comovente da sua mãe que estava ali aguardando o momento que ela teria que sair de casa e isso ninguém quer primeiro porque o impacto psicológico ele é muito grande e isso permanece independente de estar se falando de pilha e não de barragem o impacto psicológico ele ficou aquela ação como ela foi mal programada mal executada e eu falei isso do ponto de vista da gestão municipal esse impacto ficou na população cada um aqui pode dizer já disseram inclusive mas pode dizer como que isso fica na cabeça das pessoas quando se tem uma ação feita dessa maneira eu vou me colocar aqui à disposição essas são as minhas palavras a ideia era realmente ser breve deixar o estopa porque ele faz parte da defesa civil o primeiro órgão se acionado ele falar um pouco mais e dizer que nós estamos atentos às todas as ações sabemos que a fiscalização ela é da Agência Nacional de Mineração mas aquilo que é referente ao meio ambiente a gente sabe que a fiscalização ela é concorrente então a gente vai executar a nossa missão institucional também muito obrigado eu que te agradeço me diz uma coisa a Vale já reuniu com vocês? bom depois desse momento teve uma nota que essa nota foi de conhecimento geral da Vale exatamente e nós estamos fazendo uma fiscalização lá amanhã nós fizemos uma fiscalização de campo lá na área para entender a estrutura depois que foi a defesa civil naquele momento naquela segunda-feira e amanhã estamos indo lá novamente para fazer outras constatações e aí se a senhora me permite já que a senhora me fez a pergunta posteriormente a população vai se lembrar teve um dia que teve ocorrência de ventos muito fortes e esses ventos levaram poeira não é isso? bastante poeira isso exatamente nós fizemos uma ação nesse sentido também dentro dessa prerrogativa de poder de polícia e de fiscalização concorrente nós já abrimos um processo administrativo para apurar dano ambiental coletamos laudos sobre as estações de monitoramento atmosférico e está em apuração eu não vou dizer que multa ela é o final do processo mas a instalação dos procedimentos administrativos eles já foram realizados e aí então a gente está fazendo essa fiscalização deputada bom então nem antes nem depois só um minutinho pegando a fala do secretário de meio ambiente foi criado um código ambiental municipal distrito de mariana esse código ambiental ele tira uma certa autoridade da polícia ambiental militar e nesse caso nós gostaríamos de fazer um requerimento aqui aproveitando o momento que a polícia ambiental militar também pudesse acompanhar juntamente com a guarda municipal ambiental toda essa fiscalização conforme foi dito pelo secretário de meio ambiente mas então vamos lá a mineradora aquela que lucra milhões bilhões dos territórios ela não fez contato com a prefeitura nem antes e nem depois tem uma nota uma nota a Vale nós estamos falando da Vale vamos ouvir agora o Leandro então Leandro você me escuta? sim deixa eu contextualizar quero te agradecer a sua presença que foi mediada aqui pelo deputado federal Padre João agradecê-lo também Leandro essa é uma audiência da comissão de administração pública que foi proposta por mim Beatriz Serqueira deputada estadual eu sou membro desta comissão e foi a pedido da comunidade nós ficamos todos muito impactados porque já acompanhamos os crimes que as mineradoras praticam nos territórios e eu acho que saímos dessa audiência mais impactados porque quando a gente conhece como de fato as coisas aconteceram pela voz das pessoas que estão vivendo a situação é catastrófica no sentido da violação do direito à população do direito à informação aqui conosco além da mesa composta tem várias pessoas da comunidade que estão acompanhando presencialmente a nossa audiência nós começamos escutando exatamente os moradores de Santa Rita Durão que participaram conosco virtualmente vários aqui presencialmente que nos relataram como souberam da instabilidade que foi pela imprensa da mesma forma que a prefeitura a Vale deve estar sem tempo de pegar um whatsapp um whatsapp tão fácil a comunicação hoje mas ela deve estar muito atarefada e meio sem tempo de fazer contato com a defesa civil de fazer um contatinho com a comunidade desculpa a ironia mas assim é assustador essa audiência ela revela um modo de operação da Vale que é assustadora essa forma de atuar é assustadora então nós ouvimos primeiro várias pessoas da comunidade depois nós ouvimos a Caritas o Mabe a Lenice a arqueóloga que fez todo um debate aqui conosco ouvimos o presidente da Câmara Municipal a Prefeitura através da Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Civil e agora então nós queremos ouvi-lo para compreender eu estou aqui com a com os documentos que cadê os documentos estou aqui com a própria página do laudo geotécnico de estabilidade das cavas de fábrica 9 Alegria que conclui aqui pela situação instável é um documento de 2020 que Minas Gerais só teve acesso 3 anos depois então nós ficamos com 3 anos aí na instabilidade eu também estou aqui com um documento da Agência Nacional de Mineração que é a informação 4051 que tem as conclusões aqui ao final a Agência Nacional de Mineração irá formular exigência para que a Vale revise para a EBM contemplando a ruptura da barragem PDE permanente 1 tendo como gatilho a ruptura do DIC PDE 1 localizada a montante da mesma estudo de inundação simplificado para este caso também da conclusão aqui desse documento que será realizada a vistoria conjunta no dia 13 do 11 de 2023 e em decorrência das informações advindas da vistoria mencionada a defesa civil irá avaliar se cabe o acionamento do nível de emergência então nós gostaríamos que a Agência Nacional de Mineração nos atualizasse em que pé estão as questões que procedimentos foram feitos tem muita gente da comunidade aqui que não está dormindo que não está dormindo desde o dia 12 10 desde o dia 10 de novembro então para que nós tenhamos acesso às informações e que o Poder Legislativo Estadual também tenha acesso às informações para atuar no seu território então eu te agradeço a presença e te passo a palavra para as suas considerações Boa tarde a todos e todos a gente foi pelo surpresa e primeiro eu vou relatar aqui como que está funcionando a ANM hoje a gente tem a lei 12.334 de 2010 que vem na Política Nacional de Segurança de Barragens então eu trabalhei durante sete anos com as barragens até 2017 2010 até 2017 com várias reivindicações internas para a gente poder fortalecer a ANM e quando isso aconteceu agora em 2019 com novos concursos que foram feitos agora surgiu a questão da Valorec que não tem nada a ver com barragem que seria pilhas são dois assuntos distintos hoje a ANM tem uma superintendência de barragens que é fica em Brasília e tem a coordenação de barragem que fica aqui em Minas Gerais ela é totalmente independente e responde direto à diretoria colegiada fora isso nós temos aqui hoje nove fiscais da Agência Nacional de Mineração que trabalham na divisão de fiscalização da LAVRA que são responsáveis o vistoriar todas as minas em Minas Gerais é mina pilha e beneficiamento basicamente são nove pessoas incluindo denúncias que a gente tem e a gente só tem a regulamentação das pilhas que a gente tem é a norma reguladora da mineração não me lembro o nome de cor aqui o número de cor mas a gente não tem uma política efetiva que tem de segurança de barragem para segurança de pilha então esse é o primeiro fato os fiscais da turma de barragem viram esse documento que você citou aí que está falando sobre a instabilidade da mina de fábrica e mais precisamente da pilha PDE permanente 1 no processo minerário e a gente estranhou porque realmente era um documento de 2020 que foi protocolado em setembro de 2023 então logo que o pessoal das barragens teve conhecimento disso e passou para a gente a gente juntou como você está vendo aí nessa informação 4051 a gente juntou a defesa civil a gerência regional de Minas Gerais e o pessoal da divisão de fiscalização da LAVRE incluindo o superintendente de fiscalização do José Antônico que fica em Brasília mais o pessoal de barragem para dar um apoio para a gente tá então a gente fez essa reunião aí no dia 10 para a gente saber com o que que a gente estava lidando se seria o caso de uma interdição imediata se haveria uma evacuação do local ou não então a gente teve o cuidado aí de tratar com a defesa civil de Minas Gerais que é o órgão aí que está atuando aí diretamente nessas linhas de frente que seria o pessoal mais capacitado para avaliar junto com a gente aí se caberia essas interdições ou não tá então é esse assunto que ficou pela NM a gente passou isso para a diretoria colegiada da NM a gente passou isso para o pessoal de Brasília são cinco diretores tá e montamos aí a nossa fiscalização de campo para aí na segunda-feira mesmo antes da fiscalização de campo a gente fez o auto de interdição tá ele foi esse auto de interdição foi feito no dia 10 do 11 às 17 horas 10 de 11 2023 às 17 horas porque a Vale estava trabalhando em cima da pilha PDE permanente 1 tá ela estava dispondo o rejeito então a gente pediu que a Vale imediatamente cessasse isso até antes mesmo da gente emitir esse esse auto de interdição a gente interditou enviamos no mesmo dia para para a Vale né oficializando isso via via e-mail para que ela cessasse qualquer tipo de trabalho nessas pilhas para a gente poder avaliar visualmente o que que a gente poderia fazer né aí eu pego a fala do nosso colega da da defesa civil municipal de Mariana né que os órgãos de controle deveriam sim ter uma uma equipe de apoio ou uma equipe contratada que fosse a gente passou isso por isso depois do rompimento da barragem de da Samarco tá a NM contratou uma empresa especializada justamente para avaliar a documentação apresentada pelas empresas tá então foi um processo que teve que ter licitação e foi a gente conseguiu fazer isso logo depois do rompimento da Samarco o que ocorreu também depois do rompimento de Brumadinho que seria um corpo técnico mais robusto com engenheiro civil pessoal com mestrado doutorado pós doutorado uma equipe técnica maior para a gente poder estar acompanhando esse pessoal em campo e ter gente para poder ler os documentos eu vou o processo eu estou com o processo aberto aqui da Vale que é um grupamento mineiro ele tem 19 pastas entendeu e cada pastas tem mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais ou menos uns 20 a 30 documentos então até para a gente achar um documento aqui dentro é complicado entendeu então quando quando se trata de 400, 500 pilhas por exemplo vamos dar exemplo de barragem 200 barragens né para a gente da NM aqui tratar isso nós somos muito poucos pouca gente para tratar isso então a gente fez essa intenção tomamos o cuidado de uma equipe maior lá em campo na segunda-feira para avaliar e saber até aonde que haveria a necessidade de estar evacuando isso é lógico aí com a volta da defesa civil né seria o órgão aí mais competente para fazer isso justamente para não gerar um alarde e um pânico desnecessário porque se a gente falar realmente apresentou documento mas o documento é de 2020 será que não teve nenhuma avaliação 2021 2022 2023 né ela apresentou por que que ela apresentou 2020 entendeu não sei entendeu por que que não teve 2021 22 23 porque a legislação a princípio não exige não tem uma legislação forte de pilha apesar de ter uma norma reguladora da mineração que é é consistente para pilhas não tem é uma legislação como tem uma lei federal que tem para para as barragens foi criada em 2000 e em 2010 que é 1234 e agora tem as portarias da ANM e a atualização que veio até 2019 uma portaria gigantesca que você tem que olhar vários critérios né então depois disso a gente já a gente já fez umas duas ou três listorias lá no local tá e agora recentemente a Vale apresentou para a gente dia 20 de 11 de 2023 tá o pedido de desinterdição dessa PDE permanente 1 PDE permanente 2 e PDE União tá essas três estruturas seriam um sistema a gente considerou elas basicamente como um sistema né apesar de alguns momentos a própria Vale falar não uma não está integrando com a outra a gente não está juntando uma pilha com a outra a gente não está sobrepondo então mas a gente preventivamente considerou isso como um sistema só tá ela apresentou um documento aqui de 118 páginas tá os nossos técnicos foram a campo na semana passada dia 20 foi tem mais ou menos aí duas semanas né isso tem duas semanas exatamente né então o pessoal foi a campo justamente porque eles estudaram essa documentação toda e foram a campo para ver em loco como que está essa estrutura se realmente a Vale fez as intervenções que ela falou que teria que ser feita né quais os tratamentos que ela deu na pilha e o porquê de que de ter mudado esse laudo agora com esse novo projeto que foi apresentado aí na de intervenção nas estruturas para ver se o que estava escrito no relatório está batendo com o que a gente a gente está vendo em campo né nesse momento no momento anterior também que eu deixei de citar o que acontece a pilha ela está amontante ou seja para cima né em termos gerais ela está para cima do dique esse dique era um local que tinha contenção de água então tinha uma água armazenada nesse tinha uma água armazenada nesse dique só que o plano de ações emergenciais desse dique ele levava em consideração se o dique rompesse e descesse para a juzante né descesse para baixo mesmo ele não levava em consideração se a pilha descesse em cima desse dique e levasse ele junto porque aí você ia ter o material da pilha mais o material do dique entendeu então foi um novo estudo que foi feito pela pela Vale também tá no momento lá que a gente chegou pela reunião que a gente já tinha tido na sexta-feira dia 10 a Vale já começou de imediato bombear essa água era cerca de 60 mil metros cúbicos de água tá era pouca coisa não era na hora que a gente chegou lá na segunda-feira já estava com 25 ou 30 mil metros cúbicos de água entendeu isso aí para você falar de barragem não é tão grande entendeu e a gente pediu para ela rever todo o o PIVM também que é o plano de ação de barragem e mineração né e esse trabalho foi feito a várias mãos né ele tá feito tá sendo feito tá sendo acompanhado pelo pessoal das barragens por causa do dique e por causa da expertise geotécnica que o pessoal tem e a turma deles a gente conseguiu agora o pessoal no primeiro concurso mais o segundo a gente tá mais ou menos com 30 35 pessoas atuando em barragem aqui em Minas Gerais eles só ficam por conta de barragem junto com o pessoal com dois fiscais da labra que estão acompanhando essa essa questão da da estabilidade da da PDA das três pilhas né PDA permanente 1 PDA permanente 2 e a PDA União então hoje qual que é o cenário hoje o cenário é que a Vale apresentou um um documento tá a princípio é um documento bem consistente como eu disse aqui ele tem 118 páginas tem todos você vê que eles rodaram aqui os os é a instalação como fala da especificação técnica toda colocaram toda a especificação técnica entendeu usaram os softwares para rodar o cálculo dos fatores de segurança aqui e apresentaram essa documentação que a ANM tá analisando pra saber se a gente vai desinverditar ou não mas segundo o documento apresentado pela Vale dia 20 de 11 de 2023 as pilhas estão estáveis e seguras tá esse é o é o momento que a gente tá que a gente tá hoje né fora isso ela teve ela tá com sanções né vai ter multa vai ter autuação alto de infração porque não não comunicou no momento certo né então ela devia ter comunicado lá atrás em 2020 né e fica a pergunta aí no final porque a Vale apresentou esse documento de 2020 só agora aí em 2023 sabe então a gente não a gente não sabe por que né e isso foi tá e pra fechar aqui cabe relatar que esse documento só foi apresentado porque nós exigimos ela não tem obrigação nenhuma de apresentar isso perante a legislação tá foram fiscais da ANM que estamos acompanhando várias a gente vem fazendo vistoria de pilha nos últimos três anos e depois de várias vistorias que foram feitas das atividades de labio de várias empresas como de pilhas tá foram feitas várias exigências e uma das exigências que a gente tá pedindo são os estudos e os laudos de estabilidade geotécnica das pilhas então a Vale só apresentou esse documento pra gente aqui porque a gente exigiu né a pilha não tem uma periodicidade que nem tenha de barragem que tem que apresentar pra gente de tanto em tanto tempo né e obrigado e pronto senão você o SIGBM que é o sistema de gestão de barragem de mineração vai lá e gera um alto de interdição e você interdita a barragem a gente não tem isso tá a gente tem que ter o feeling aí do trabalho de campo pro técnico ir mesmo e exigir o que o que ele achar lá pertinente no momento pra gente poder verificar o que que tá acontecendo na nas mineradoras é isso tô comentando aqui Leandro que nós estamos todos impactados por tudo né mas primeiro eu quero te agradecer né pela disponibilidade eu tava muito reclamando da agência não tá aqui na audiência porque é um papel importante né que o poder legislativo estadual exerce meu trabalho ele é a partir da escuta e da necessidade da população e a população não tem acesso às informações são mais de 300 famílias diretamente impactadas por essas notícias e as famílias não tem acesso às informações e a gente ouviu aqui que a prefeitura também não então a situação do controle de informações pelas mineradoras é algo absurdo né e eu quero fazer um parêntese antes de entrar no conteúdo de todos os seus esclarecimentos muita gente tá nos ouvindo agora eu espero que as pessoas tenham entendido porque que a gente defende concurso público por que que a gente defende além de concurso público carreiras decentes pros servidores públicos porque boa parte você nos explicou o sucateamento que vocês vivem né são nove fiscais nove fiscais pra tudo nove agora nove agora né então eu espero que aqueles né do não estado aqueles que acham me acusam que eu sou lobista de sindicato cada vez que eu faço a defesa de serviço público olha o impacto de não valorização do serviço público tem na nossa vida na vida de todo mundo que tá aqui que não é servidor público não tem lá não tem nada a ver com pauta de servidor público olha o impacto na vida das pessoas quando você não tem servidor público concursado efetivo com carreira porque não adianta você fazer concurso também pra pagar um salário e o profissional não vai entrar naquele serviço porque nós precisamos do profissional qualificado com aquela qualificação pra atuar então um parêntese aí porque nós somos contra o regime de recuperação fiscal né Leleco porque não tem serviço público no regime e o resultado é isso você não tem servidor público com carreira com valorização que cumpra a sua função nesse caso de fiscalização olha como é que quando você precariza a estrutura do estado quem está pagando a conta é a população que paga a conta então queria porque foi muito didática todo o contexto que o Leandro nos trouxe foi muito didático pra gente que vive sob terrorismo de barragem gente é barragem é pilha de estéreo agora o terrorismo está aumentando agora eu compreendi a Vale só apresentou esse laudo agora em setembro por exigência da agência porque não fosse exigência da agência não teria nós não saberíamos que há três anos uma comunidade inteira um distrito inteiro vive sob risco de uma instabilidade de uma pilha de estéreo que tem ainda consequências na na barragem que agora agora que a Vale foi retirar água olha o nível da instabilidade e olha o nível da insegurança que as pessoas estão vivendo e a comunidade não sabia de nada disso não teve acesso a nenhuma informação e pelo que eu entendi boa parte também das informações a própria prefeitura não teve acesso fica com a gente mais um pouquinho Leandro que eu vou passar só as considerações do deputado federal Padre João na sequência do deputado estadual Leleco nós temos dois convidados duas pessoas inscritas para falar e a gente vê se a gente tem mais alguma solicitação de esclarecimento a própria agência que está aqui conosco nós agradecemos muito a ENM presente conosco através do Leandro vamos ver se a comunidade tem esclarecimentos que eu acho que é oportunidade para a comunidade ter acesso às informações de um território que ela vive e que está fortemente impactado porque o pânico foi gerado a forma como a Vale atua da negativa de informações da ausência completa acaba sim gerando pânico e transtorno para as pessoas por isso inclusive essa audiência essa audiência foi pedida a partir das dificuldades que a comunidade está enfrentando eu quero agradecer e passar a palavra para as considerações do deputado federal Padre João nossa saudação presidenta deputada Beatriz parabéns pela sensibilidade e iniciativa muito importante estamos juntos estamos juntos para lutar contra as mineradoras é verdade então agradecer me permita saudar todos aqui da mesa é só para a economia do tempo viu mas seja tenham todas aqui o nosso grande respeito o Leandro Leandro porque cabe a ANM de fato a fiscalização mas é muito importante por isso eu agradecer a sua participação entrada mesmo que via o zoom porque para a gente também enfrentar o terrorismo de barragens terrorismo de piradisté o terrorismo das mineradoras geral entendeu então é muito importante então e a gente é também fiscal o vereador é fiscal agradecer aqui o Leitão os vereadores também lá de Santa Rita o deputado estadual federal nós somos fiscais mas às vezes nós não somos técnicos da área então é muito importante quando a gente tem quem é da área seja em nível municipal estadual e em nível federal por isso subsecretária secretária acho que é importante a gente organizar não sei se precisa isso pôr na lei para fazer como que um aparato de fiscalização mas eu acho que cabe a iniciativa em nível de um município chamar chamar os órgãos dos fiscalizadores em nível de estado inclusive a promotoria inclusive o ministério público chamar os órgãos em nível federal porque eu acho que até para a própria porque ali você vai com vários olhares o olhar ambiental o olhar de segurança o olhar de perspectiva o olhar em relação ao patrimônio e o patrimônio mais respeitoso não que a gente desconsidera um patrimônio arqueológico mas é o patrimônio é o ser humano porque o próprio patrimônio histórico só existe graças ao ser humano que veio ali antes né então é acho que são vários olhares para ir num aparato fiscalizador em vez agora vai a fiscalização da defesa civil local depois vai então acho que isso viu secretário acho que isso é muito importante porque nós podemos ter essa experiência enquanto hoje o Rogério Correia ele coordena uma comissão da Câmara Federal eu sou subrelator justamente da parte de barragens não é e ali a gente pôde experimentar o quanto que é mais eficiente quando vão todos todos nós somos Ministério Público Federal a ANM agradecer a ANM que não faltou em nenhuma diligência produzida por nós não mas agradecer Beatriz a importância que a Assembleia Legislativa a deputada é uma fiscal e olha que fiscal e ao mesmo tempo Leandro a gente está feliz embora você seja gerente de área nós queremos aqui também reconhecer o avanço que teve mesmo a custa de greve eu estou do lado aqui da sindicalista mesmo a custa de greve chegaram a ser três meses de greve da ANM foi mais ou menos veja mas pelo menos tiveram conquistas não é conquista importante viu Beatriz eu acho que agora tem essa reestruturação da Agência Nacional de Mineração porque é um absurdo o nosso povo fica refém só de informações do empreendedor e do grande empreendedor fica refém da informação deles eles montam então se coloca uma coisa falsa não tem quem vai lá de fato checar e aí punir severamente a desinformação não é punir depois de um desastre depois da morte de alguma coisa não então é responsabilizar que eles não podem não é e os técnicos também não dá assinatura deles num falso laudo numa coisa que não corresponde a verdade e a ameaça mas acho que é mais para a gente reafirmar eu entendi o recado que a gente tem que aprimorar a legislação em relação a pira de estéreo porque hoje em relação a barragem tem uma série de equipamentos que tem que ser monitorado 24 horas por dia de qualquer movimentação mínima que acontece agora nós temos que acho que avançar para as piras de estéreo não é até porque se for avançar na mineração a seco vai ser vão continuar montando bomba em cima dos outros então por isso que nós temos que aprimorar essa legislação e eu só queria cumprimentar aqui que não é porque essa pira de estéreo está montante do DIC que tem menos risco não porque veja bem tanto qualquer movimentação da pira de estéreo pode desencadear um processo para cima do DIC mas se o DIC também descalçar ou seja romper ele descalça a pira de estéreo e que vem uma avalancha também a mesma coisa então é nesse sentido de que acho que nós vamos buscar o estudo de imediato para a gente aprimorar a legislação e assim instrumentalizar os fiscais do executivo nós somos fiscais do legislativo com poder menor são fiscais mais para provocar e cobrar os verdadeiros fiscais que estão no âmbito do executivo mas aí a gente aprimora a legislação e faz cumprir também o papel do Ministério Público que tem que ser o curador o cuidador das vidas eu acho que avançou no Ministério Público quando também cria grupos exclusivos de acompanhar barragens pelo menos no Ministério Público Federal mas acho que no Ministério Público o estadual também tem uma coordenadora específica para acompanhar barragens porque é a nossa realidade às vezes não é a realidade de outro estado embora as coisas estão percebendo que está para o Brasil afora inteiro e estão querendo avançar mais então é mais dizer do nosso compromisso a gente acompanha olha Leandro se o pessoal tivesse nos ouvido há 20 anos atrás quando o nosso mandato montou uma horta comunitária lá em Bento Rodrigues junto com a Associação das Mulheres não tinha acontecido as 19 mortes lá atrás 20 anos a gente dizia que tinha que ter mais e diversificar as atividades inclusive econômicas então hoje a gente está discutindo uma situação crítica infelizmente é uma situação de dezenas de outros lugares gente dezenas e eu temos que avançar em algumas coisas viu Nina questão das barragens que é em relação a sirene você sabe que com essas diligências Beatriz eu fiquei em dúvida da sirene porque em Congonhas acho que foi em Congonhas ela pode ter me lembrado a precisão que são 4 mil pessoas que estão abaixo da barragem quando apresentou a sirene apareceram 6 pessoas ela desacredita ela desacredita então eu não sei se esses ensaios de sirene é a estratégia correta porque todo mundo pensa em ensaio e de repente não é ensaio e as coisas acontecem então de mais de 4 mil pessoas apareceram acho que 6 então acho que ainda na lei que nós avançamos infelizmente não é graças no sentido que não foi graça mas precisou de 19 pessoas morreram em Mariano 273 para a gente avançar um pouco na legislação e assim instrumentalizar a fiscalização poder público para poder atuar então aqui reafirmar mais uma vez Beatriz parabéns estamos juntos nessa luta pela proteção de Santa Rita Durão e de tantas outras comunidades que estão atormentadas dia e noite se adoecendo em depressão quase por essa ameaça cruel de empresas que não tem o compromisso com o povo compromisso só com o lucro e o lucro a todo custo então é nesse sentido que reafirmar essa nossa sensibilidade para atuar localmente mas a gente ainda buscar aprimoramento na legislação muito obrigado Adrião nós que te agradecemos muito pela presença parceria juntos para lutar contra a Vale Leleco Pimentel nosso deputado estadual e te passo a palavra também para trazer seu debate obrigado deputada Beatriz de forma muito especial nós quando chegamos na Assembleia nós procuramos trabalhar com esse mesmo espírito profundo de luta e por justiça que a gente tem por isso pedimos licença para participar desta audiência pública de modo a expressar o nosso respeito pela luta da deputada Beatriz e da equipe hoje hoje é dia do aniversário do meu filho dia de Santa Bárbara e o Miguel é Miguel é fruto de Santa Rita Durão e de Bento Rodrigues ele é sobrinho do Nonô e da Neuzinha não é? primo do Mateus daquela turma aqui está bom aqui está bom de modo muito especial nós tivemos deputada Beatriz em Santa Rita no domingo passado também quando o da lua já tinha pedido para a gente né Ronaldo que a gente se fizesse presente vocês imaginam os absurdos da Vale quer ver o primeiro? rua do campo onde é que a Vale pôs a sirene dentro do campo a sirene está dentro do campo da nossa comunidade as pessoas diziam ali a gente até já estava assustado com essas placas não dava nem atenção para essa porque parece um poste no meio do campo já viu quando o jogador é ruim ele fica igual um poste dentro do campo pois é a sirene é um jogador muito ruim que ele atrapalha até o futebol acho que não serve nem para cercar a bola quando os jogadores ali insistem e aí eu tive lá exatamente no domingo eu Elias que é da assessoria nossa Leleco e Padre João e o Miguel que acompanhou também as reuniões está ali ao lado da Cecília parabéns 20 anos hoje a Santa Bárbara que também hoje completa seus 319 anos é protetora é protetora dos mineiros mas são os mineiros aqueles de Bateia que iam ao Rio para buscar o seu sustento como continua em Antônio Pereira em Fonseca lá em Santa Rita mas que estão proibidos perseguidos pela polícia que está prendendo o nosso povo que tem ali uma relação com o território secularmente para colocar comida na mesa então nós entramos com um projeto de lei aqui na Assembleia reconhecendo como patrimônio os povos que buscam no Rio na Bateia estes é que estão sendo condenados pela polícia hoje Ronaldo na semana retrasada para conseguir que a polícia ambiental fosse ali na divisa de Mariana com Barra Longa para atender um chamado de um crime ambiental de família muito abastada de Mariana que derrubou quatro hectares de mata jogou tudo para dentro do rio foi uma dificuldade depois de quatro dias a polícia ambiental quando chegou dentro do sítio eles não estavam lá e porque o morador resolveu dar ali um suco para passar um tempo ainda bem porque foi só assim que as máquinas estavam chegando de volta porque já sabiam que a polícia ia ali fazer a fiscalização então as denúncias são gravíssimas você quer ver uma coisa terrível e eu vou trazer essa denúncia aqui junto com o padre João agora a Vale do Rio Doce descaradamente se inscreveu para duas cadeiras do Codema de Ouro Preto enquanto sociedade civil eu estou aqui com um documento aquilo que cabe à sociedade que tem entidades sem fins lucrativos e essa é uma denúncia internacional não é Mariana? que a gente está fazendo neste momento ao lado do deputado federal padre João Beatriz e todos vocês eles não querem dominar o território da gente só com o medo com o terrorismo de barragem viu padre João? ali a sirene a sirene está dentro do campo eu fui lá né? a sirene está dentro do campo atrapalhando o futebol e aquilo ali não faz diferença porque se não nem jogar futebol debaixo daquele monstro a gente não jogaria de frente do seu barco nos dois campos então os moradores sentados ao derredor eu parei rapidamente o pessoal ficou assustado eu falei gente a gente já é daqui de muito tempo a gente vinha jogar truco a gente sabia das coisas a gente até no dia 5 de novembro o coral de Santa Rita Durão fez uma apresentação belíssima em solidariedade naquela missa estávamos juntos o povo de Brumadinho foi lá dar esse abraço e a gente agora recebe essa notícia e essa maldade a crueldade da Vale a Vale está tentando dominar os territórios pelo terrorismo de barragem está querendo tomar as cadeiras e nós estamos aqui pedindo ao prefeito de Ouro Preto e ao secretário Chiquinho que imediatamente tirem a Vale desta composição que eles fizeram não estou dizendo aqui que a prefeitura nem de Mariana nem de Ouro Preto estão de acordo porque sei que não estão mas não permitam que a Vale tente usurpar até a voz do povo no conselho de defesa e no conselho de meio ambiente a defesa civil que aqui está o secretário de meio ambiente eu estou alertando a Vale quer dominar o nosso povo sabe por onde gente pela água não existe povo que vive no lugar onde não tem acesso a água até quem vive na seca que aprendeu a conviver luta por políticas públicas de acesso a água então eles querem dominar a água do território pois bem Santa Rita Durão é um patrimônio hídrico em qualquer casa que você vai lá na casa da Neuzinha é uma bica de umas três polegadas que a gente fica lá tomando um café dá até uma tormenta na gente dá vontade de lá fechar a torneira mas é a água jorrando como lá na casa também do Ricardo e todos por isso nós fizemos questão de desde que voltamos de Santa Rita Durão nós entramos com o projeto de lei número 1824 de 2023 que declara como patrimônio ambiental histórico cultural paisagístico hídrico e social de natureza e material e material de Minas Gerais o distrito de Santa Rita Durão em Mariana é importante que a gente lute para que estes estes movimentos a efeito das reuniões dessa audiência pública que a deputada Beatriz traz que a gente fortaleça a luta da nossa comunidade e quero pedir que vocês lutem junto conosco comigo com o padre João com a Bia para que a gente aprove esse projeto de lei porque ele não trata só do patrimônio que é para nós a história de ter nascido ter virado freio aos 14 anos deste filósofo que a gente tem orgulho de dizer mas dizer para nós que só a memória de Santa Rita Durão e o patrimônio que é um patrimônio belíssimo vai nos valer é como se quisesse que nós saíssemos de lá eles não ligam para nada disso viu Beatriz então que a gente consiga transformar o que levou cada comunidade a estar ali que é exatamente a água e por fim eu queria dizer vereador Leitão presidente da câmara aqui o vereador também da comunidade a agência nacional de mineração de que nós trazemos a denúncia contra a Vale mas nós queremos dizer também que aqui na assembleia tem deputado que está aqui defendendo exatamente a Vale como tem também gente que se vendeu em consciência para poder matar as comunidades e nós temos aqui toda a defesa de que nós sabemos que o modus operandi dessas empresas será o de colocar o terror para nos expulsar nos expulsar e até nos matar sem dó para que a gente possa sair do território e que os diques virem lugar de mineração é triste deputada Beatriz é triste saber que a agência nacional ficou sabendo junto com a secretaria de meio ambiente daquilo que a gente sabia só para fazer um paralelo final agora a gente sabe que o dique da pilha de estéreo não foi considerado em cima do dique de água que pode inundar e ser um segundo ataque gravíssimo a bacia do Rio Doce portanto a todas as vidas mas a gente sabe que a empresa transformou a comunidade em diques onde eles queriam minerar eu trabalhei na horta de Bento Rodrigues junto com o Cabeção com o Fernando lá para os idos de 2004 2005 quando a gente viu tudo o que fizeram tiraram as verduras acabaram com a horta e foram lá e compraram uma casa com uma máquina para beneficiar a batata que não é produzida lá para que o povo pudesse ser comprado em sua consciência parabéns ao povo de Santa Rita Durão esta alegria de compartilhar esta vinda de vocês junto com a deputada Beatriz com o padre João para que a gente fortaleça a luta não dá para a gente voltar para casa sem uma notícia de que o povo tem que continuar lutando mesmo que essa mentira e esse terror seja colocado contra nós e contem conosco nessa luta porque é só na luta que a gente vence essa grandiosa e poderosa que acha que a todos compram o povo de Santa Rita não está à venda o território não está à venda e nossa consciência vai ser a ferramenta para derrubar a Vale e esse povo que mente que mata muito obrigado uma boa tarde para todos é horrível acabar de falar e pedir licença mas nós temos audiência pública em Lafayette obrigado Beatriz a luta não para tem que ir onde é necessário então obrigada Leleco Padre João gente a gente tem duas pessoas inscritas minha proposta é ouvi-las na sequência eu já perguntei aqui para a mesa se tem algum questionamento a ser feito a gente vai ter que e aí a gente faz o encerramento tá bem Elias cadê o Elias Borges microfone depois do Elias nós vamos escutar o Jackson José boa tarde a todos estou aqui mesmo só para agradecer estivemos ali junto ali com a Caritas com o mandato da Bia junto com o Mab construindo esse diálogo lá em Santa Rita de Durão só colocar aqui agradecer muito a Vera mesmo com medo angustiada colocou aí os guerreiros de Santa Rita para vir aqui buscar os seus direitos então estamos aqui mesmo à disposição do projeto Juntos para Servir para construir junto com a Beatriz servir juntos será o nosso ideal da agora para frente acompanhar essa comunidade aí de Santa Rita de Durão fazer valer os direitos que já foram perdidos desde a tragédia lá de Bento Rodrigues agora não é possível que a gente vai deixar a comunidade sem receber o que deve ser que é o mesmo direito eu acho que a gente viu aqui que parece que todos nós conseguimos as informações primeiro do que a Prefeitura primeiro que a Defesa Civil que foi uma falta de respeito não só com a comunidade de Santa Rita mas com os profissionais que deveria estar sabendo muito primeiro do que a própria comunidade para fazer valer a tranquilidade de todos que estão sem dormir estão perdendo aí direitos aí por exemplo quando a gente veio lá na Casa da Vera uma praca lá por exemplo lá de Rota de Fuga eu já fui muitas vezes lá beber uma cerveja lá no Bar da Vera como que agora eu vou beber se lá é um local de perigo então comunidade de Santa Rita tem perdido muito aí no turismo perdido muito aí nas questões aí de dormir a questão de saúde então temos que respeitar essa comunidade que é uma comunidade que a gente acompanha de muito tempo não só respeitar patrimônio histórico mas especialmente as vidas que ali estão não mais agradecer a Bia aí pela oportunidade do projeto Juntos para Servir poder estar servindo junto bem Juntos contra Vale né Juntos contra Vale aqui nós somos parlamentares que temos posição é uma posição em defesa da comunidade é uma posição contra a Vale vamos ouvir o Jackson cadê o Jackson por favor boa tarde a todos é como foi dito meu nome é Jackson eu sou um pouco assim tímido eu tenho eu não gosto muito de falar em público mas devido a situação eu resolvi me manifestar né gostaria de agradecer também aqui o pessoal de Santa Rita e Durão ali da associação de Santa Rita e Durão eu não vou poder falar o nome de todos porque eu vou ser injusto mas as pessoas que organizaram tudo aí sabe é que estão lutando aí pela nossa causa aí então gostaria de agradecer e parabenizar aí pela atitude é penso que me perdoem às vezes pelo jeito de eu falar eu sou né eu não sei falar muito bem mas às vezes eu posso falar alguma coisa que não seja condizente com o local aqui mas eu queria começar aqui é conditado que eu acho que não é dito só em Santa Rita eu acho que é dito em todo território nacional quando a gente erra uma vez é humano não é isso ser humano erra errar é humano e se errar duas vezes no mesmo erro né então a gente teve o primeiro erro lá no Bento Rodrigues a gente teve o segundo erro em Brumadinho aí se você errar duas vezes é burrice se você errar três vezes o mesmo erro o que que é então né é a gente está ali em Santa Rita Durão a gente acaba sendo refém é por falta de informação eu eu falo eu eu no último dia 10 eu tive eu vivi um pesadelo que eu tive no no dia 5 né é 2015 sabe eu estava trabalhando eu recebi uma ligação que a barragem rompeu e estava acabando com o Bento Rodrigues sabe eu tenho família Bento Rodrigues entendeu minha família né meus tios meus primos moravam lá na cidade na praça lá entendeu ao lado da igreja que foi toda detonada com a com a lama da barragem né aí eu me lembro minha família estava lá eu trabalhando não podia fazer nada lembro do meu irmão que trabalhava na beirada da barragem eu tentando ligar pra ele não consegui falar com ele sabe aquela agonia que dá você tenta falar você tenta ligar e não consegue aí eu saí lá do meu serviço montei meu carro fui lá lá no Bento Rodrigues pra ver o que estava acontecendo aí você não podia entrar no local você não podia fazer nada você só podia olhar sabe então assim pensa no impacto emocional que a gente sente né eu tenho uma prima que até hoje se ela né ela viu falar no noticiário outro dia aí da barragem que estava rompendo aí ela foi parar no hospital em Mariana entendeu simplesmente por ouvir falar da notícia aí agora no último dia 10 agora eu estou lá trabalhando de novo da mesma forma né eu fico sabendo pelo telefone que a barragem estava rompendo em Santa Rita Durão que as pessoas estavam passando televisão que as pessoas estavam sendo desalojadas das casas aí rapaz eu já fico doido todo aquele sentimento que eu tive no dia 5 lá lá em 2015 volta tudo à toa de novo sabe meu pai minha mãe meus irmãos sabe ali em Santa Rita Durão ali e você tenta ligar você não consegue não você consegue falar aí eu converso com meu pai que eu com muito custo aí meu pai tranquilo sem saber de nada entendeu aí eu fiquei mais doido ainda falou pai está passando televisão sobre que a barragem está rompendo que o pessoal está saindo e pai tranquilo sabe meu pai tem 65 anos de idade né sem informação nenhuma se a barragem estivesse rompendo mesmo meu pai ia morrer tranquilo lá na beira do rio na casa dele é beira rio entendeu meu pai ia morrer tranquilo entendeu isso é uma coisa dessa acontece à noite está todo mundo lá dormindo né aí eu fico assim indignado eu não ia falar nada mas como eu vi que a empresa não fez o favor de comparecer eu acho assim uma falta de respeito com a gente que é morador da cidade sabe uma falta de respeito porque ela tem que dar para a gente um norte tem que falar com a gente alguma coisa tem que dar a gente uma orientação tem que explicar para a gente o que está acontecendo nem a prefeitura não está sabendo de nada né como é que você põe a cabeça na becina e vai dormir tranquilo se nem a prefeitura sabe entendeu eu tenho 38 anos de idade eu com muito orgulho eu tenho eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho de um garimpeiro meu pai me criou tirando o ouro na querrisa não estava aí ali entendeu quantas vezes meu pai já foi perseguido pela polícia né meu pai estava lutando para sustentar nossa família e foi perseguido aí vem a Vale aí com né com o poder que ela tem não acontece nada entendeu Ronaldo está aí o pai dele foi garimpeiro também né Ronaldo praticamente 90% do povo de Santa Rita ali o que não foi garimpeiro é filho de garimpeiro entendeu então faz parte da nossa cultura sabe eu nasci dentro daquele rio ali quantas vezes eu fui nadar naquele rio quantas vezes minha mãe foi na beada do rio me buscar com a vara na mão porque não queria que eu fosse nadar no rio entendeu está aqui minha mãe aqui não me deixa mentir quantas vezes né hoje eu não tenho coragem de colocar meu filho para nadar no rio em Santa Rita eu não tenho coragem né a moça que falou agora por aqui o corpo estava fedendo sabe como é que você põe seu filho nadando na água fedorenta daquela lá com aqueles produtos que eles rejeitam que eles jogam lá então eu fico indignado sabe vocês me perdoem se eu falo alguma coisa que às vezes não deveria ter falado mas a gente é gente simples gente criado no mato mesmo então o jeito de a gente falar é esse mas é a pura verdade entendeu e é uma falta de respeito com a gente que é morador da cidade Jackson é a Vale que devia estar aqui pedindo perdão para vocês tem que pedir perdão desculpas por nada a Vale que devia estar aqui pedindo desculpas perdão a vocês perdão ao município perdão a Minas Gerais por todos os crimes que ela comete e devia estar aqui pedindo perdão para vocês a Vale tem a sua responsabilidade mas sinceramente o sistema também tem porque a Vale se vê livre para fazer o que ela faz então a gente também que está em espaço institucional a gente precisa pensar sobre isso até que ponto as coisas hoje são tratadas de modo que a Vale tenha a tranquilidade não tranquilidade é coisa dos bons a covardia de atuar como atua o sistema tolera o sistema tolera comportamentos como esse da Vale mas nós vamos continuar lutando lutando até que esse estado de coisas mude e pode contar com o nosso trabalho outros colegas deputados também atuam contra a mineradora e a gente vai fazendo eu quero dizer que vocês não estão sozinhos eu não moro lá eu não estou ali embaixo da pilha mas vocês não estão sozinhos saibam que além da comunidade vocês encontram pessoas que estão com vocês nessa luta diária por respeito por dignidade para que a Vale não tenha esse comportamento covarde que é próprio dela a gente tem aprendido isso nós vamos para a etapa final aqui o Ronaldo Leandro o Ronaldo tem alguns questionamentos que diz respeito ao que você nos esclareceu então a minha proposta é ouvir os questionamentos dele perguntaria para o presidente da Câmara se também teria algum questionamento o senhor tem deputado eu gostaria só que esse documento que o Ronaldo disse que foi enviado para a agência nacional que fosse tivesse a Câmara tivesse acesso a esse documento tá bem eu vou passar muito importante sim ok vou passar então para o Ronaldo depois para o Leandro e a gente finaliza a nossa audiência tá bem Ronaldo senhor presidente de Câmara Anderson Agostinho Edson Agostinho seria justamente essa a pergunta que eu gostaria de fazer para o Leandro no que tange a documentação o que eu queria falar aqui é o seguinte quando acontece um acidente seja de aeronave seja de um carro né a primeira coisa que eles mostram é documentação se tem documento a responsabilidade ela é minimizada né e no que tange a documentação Leandro pelo que eu entendi nas suas palavras né vocês basearam apenas na documentação que a Vale apresentou claro que vocês são técnicos melhores que nós aqui para avaliar mas se eu fizer uma pergunta para a nossa comunidade que está aqui presente Leandro se elas confiam na documentação da Vale eu acredito que é unânime de dizer que não confio Nessa questão nessa situação reforça aqui Agostinho que nós deveríamos juntamente com o município com a Câmara Municipal de Mariana reforçar reprisar né o senhor estopo aqui presente a Bé a Lenice que foi muito bem nas suas explanações aqui na em prol da comunidade que houvesse um contralaudo né a respeito e atestando se realmente essa documentação da Vale ela tem algum sustentáculo de dar alguma garantia e voltar com o nosso sono da minha mãe dos meus irmãos dos meus primos do Jackson não é Jackson da sua mãe para que nós podemos dormir em paz naquela comunidade porque somente documento da Vale eu acredito que não vai ser um remédio que faça o sono dessa população voltar como era antes muito obrigado obrigada eu vou passar então para o Leandro que aí você faz os esclarecimentos alguma outra consideração que julgar pertinente antes que eu faça aqui os encaminhamentos está bem pois tio o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor deputado deputado mesmo né Ronaldo né deputado não sou deputado não sou morador de Santa Rita o Leandro o Ronaldo ele é morador do distrito de Santa Rita Durão é o nosso convidado na audiência o Ronaldo o que acontece esses laudos eles são complexos né e eles são rodados através de softwares que a ANM não possui né então a gente não tem pessoal capacitado a gente não tem o software necessário e nem os equipamentos necessários para rodar esse tipo de análise tá chama análise de estabilidade tanto para a barragem quanto para quanto para a pilha tá e a ANM ela não tem no no decreto 9.406 e nem no seu regimento interno ela não tem função de produzir nenhum tipo de laudo desse apesar de que a gente gostaria de de poder estar fazendo isso né a gente está a gente está hoje com a gente teve uma conversa com o ministro com o Alexandre Soveira e ele tem trazido a cada momento né melhores práticas para a ANM capacitação para a gente poder ter capacidade de fazer essas análises então por exemplo uma licença para você rodar um programa desse uma licença dessa é 100 mil reais por mês para você ter um software para você rodar essas análises de estabilidade e infelizmente o governo federal não disponibiliza isso para a gente né então é a gente a gente tem vou te dar um exemplo a gente tem hoje oito carros da ANM doado oito carros para a barragem da ANM doados pelo ministério público a gente tem um carro aqui na na gerência regional e a gente conta com o apoio do pessoal da das barragens para a gente estar dividindo os carros para a gente poder utilizar os carros entendeu então o que acontece eu particularmente né fiz um curso de mestrado sou mestre em geotecnia pela universidade federal de Viçosa né e conheço um pouco dessa parte mas a grande maioria dos técnicos da ANM não são o pessoal hoje a gente tem que está rodando lá na na pilha a gente tem um técnico que é geotécnico né e o outro técnico que acompanha ele por exemplo não é geotécnico tá então a gente não tem uma estrutura e nem essas licenças no momento para fazer isso o governo federal está disponibilizando aí junto com a diretoria colegiada da da ANM vários a gente está entrando numa era de modernização e e agora que a gente está começando a ter programas computacionais para a gente poder desenvolver melhor os nossos trabalhos então por exemplo hoje a gente vai analisar um documento um laudo de estabilidade a gente está dando um exemplo a gente vai ter lá um um sistema que vai ser que está sendo desenvolvido que ele vai ler o documento e vai falar e o computador vai falar para a gente aonde que está o fator de segurança tem algum lugar que está falando que a pilha está estável que está instável entendeu então é um negócio que estava sendo muito bem desenvolvido até novembro desse ano tá e infelizmente o dinheiro acabou e isso ficou para o para o ano que vem tá então realmente é uma falha que que a ANM tem apesar de não estar nas competências dela tá é uma coisa que a gente tem que desenvolver o que a gente está aí trabalhando de imediato para ter solução e não deixar é o pessoal ficar resguardado eu sei que está lá em Santa Rita lá ficar resguardado poder pôr o travesseiro é e dormir tranquilo né a gente está é desenvolvendo esses cursos de capacitação para a gente poder estar aprimorando as nossas as nossas habilidades para a gente poder agir de acordo com aquelas atividades e a gente tem em mente já contratar uma empresa terceirizada tá mas aí vai depender do orçamento do governo federal vai liberar para a gente ano que vem uma empresa terceirizada para poder estudar essas análises de de estabilidade entendeu e como foi feito na barragem né e a gente pra você ter ideia em 2010 quando veio a lei 12.334 do M10 todo mundo da ANM correu ninguém queria mexer com barragem tá todo mundo falou não eu não eu não eu não e serviço público você sabe como que é né é difícil você obrigar o cara a fazer alguma coisa né então naquele momento teve eu mais dois servidores a gente mexia com o Olavo Legal sabe então a gente trabalhava com o Olavo Legal a gente falou assim não pode passar as barragens pra gente desde que comecemos a ter um treinamento entendeu e nós demoramos aí né hoje 2023 entrou a última turma agora tem dois três meses nós demoramos aí treze anos pra ter trinta servidores na ANM geotécnicos né e uma estrutura bem feita hoje você chega aqui na nossa sala a gente tem tem televisão gigantesca monitorando vários lugares a gente tem vários computadores tem carro a barragem tá muito bem estruturada sabe é o que a gente tá tentando correr atrás pra fazer com as pilhas ou agora de imediato tentar contratar empresas terceirizadas totalmente isentas entendeu que preferencialmente que nunca tenham trabalhado na região aqui de Minas Gerais que a gente fez isso com o pessoal das barragens e deu certo né e a gente contratou uma empresa lá que mexia mais em São Paulo então eles chegaram aqui em Minas Gerais não tinha nenhum projeto deles mesmo que eles iriam analisar e a gente tá tentando fazer isso pra poder ter uma maior firmeza mas a questão dos técnicos da ANM analisarem esse rodarem o programa pra gente poder analisar e falar se tem erro ou se não tem erro na análise da estabilidade da Vale no momento agora a gente não a gente não consegue infelizmente tá a gente lembrando só pra fechar lembrando que a gente veio de uma greve agora que a gente remiticou salário nosso salário é 100% defasado das outras agências a ANM é a que segundo mais arrecada né e era a que segundo menos recebia tá até a não tô desmerecendo a ANSINE mas até a ANSINE tava recebendo dinheiro mais que a gente ou era o que que perdia pra gente né a gente pediu concurso tá que tá pra tá pra sair também e pedimos uma reestruturação geral da da ANM porque no primeiro momento o DNPM foi simplesmente transformado em agência né e ficou por isso agora que começou a vir né esse ano mesmo aí com muita ajuda dos parlamentares aí tanto aqui em Minas como em Brasília né que a gente teve vitória que a gente já conseguiu nosso nosso aumento do nosso do nosso salário tá pra equiparar e tentar equiparar com as outras agências e estamos esperando aí o concurso e essa reestruturação da ANM essa reestruturação da ANM levaria em conta aí um setor específico que bem mais forte de tecnologia da informação pra gente poder começar a trabalhar com sistemas computacionais é isso Leandro obrigada eu acho que também cabe um requerimento aqui da comissão de administração pública que é o lugar próprio pra isso nós reivindicarmos ou apoiarmos né toda a luta pela valorização da agência nacional né então acho que deputada só fazer um último esclarecimento é o que acontece hoje também a gente tem a portaria 155 de 2016 tá que ela fala quais são os documentos que são públicos e quais são os documentos que são sigilosos então na hora que a empresa apresenta um documento lá no no seio sistema eletrônico de informação ela mesmo coloca o sigilo nós mesmos da DNM eu tenho acesso a todos os documentos porque eu sou gerente regional mas o pessoal de um setor não tem acesso a um documento que vai ser analisado por outro setor sabe então a gente tem isso é uma coisa que questionei tem uns 15 dias atrás uns 15 20 dias atrás porque a gente tem que aceitar dela colocar um documento lá sigiloso e a gente aceitar que esse documento é sigiloso e pronto entendeu a gente não pode aceitar isso ela tem que justificar pra gente por que que esse documento é sigiloso por que que você protocolou isso como sigiloso tá mas da minha parte aqui pode fazer uma requisição via e-mail pra mim sem muita burocracia cita a audiência pública aqui que eu pego o documento que eu tô em mãos aqui e encaminho pra vocês ô Leandro obrigada nós faremos aqui pelo mandato o vereador Edson presidente eu fico na dúvida vereador presidente eu sugiro também que a câmara faça pra gente ter rapidamente acesso a essas informações então tá bem posso terminar aqui nossa assessoria passa pros senhores contatos e a gente também vai solicitar aqui pelo mandato gente algum encaminhamento posso fechar Leandro eu quero te agradecer a gente tá na reta final aqui vamos ouvir a Luana da Cartas e eu vou apresentar os encaminhamentos tá bem dessa audiência na verdade deputada eu queria só reforçar imagino que vai ser contemplado também nas solicitações da senhora mas o Leandro citou que será apresentado um plano de ação aí pela Vale eu acho que é importante fundamental que esse plano de ação em relação tanto ao DIC como em relação a pilha seja apresentado também para a comunidade Santa Rita a comunidade tenha conhecimento acerca desse plano de ação além disso também que a Vale estabeleça aí formas de comunicação e prestação de contas em relação a segurança dessas pilhas para a comunidade e por fim reforça também as solicitações apresentadas pela Lina enquanto o movimento dos atidistas pela barragem mas era isso então nós vamos bem gente eu acho que essa audiência ela foi importante porque tira a invisibilidade que a Vale tenta impor para vocês a maioria das pessoas com certeza não sabia de tudo que vocês estão vivendo não sabia de tudo que a Vale está fazendo com vocês não sabia que vocês tiveram acesso a informações que são vitais pela imprensa e que desde o dia 10 até hoje hoje é dia 4 de dezembro nós estamos falando de uma notícia do dia 10 de novembro até hoje a Vale não conversou com vocês saber como que também a administração municipal ela fica refém de ausência de informações da mineradora que atua no território então eu acho que essa audiência cumpriu primordialmente essa função de tirar essa situação que vocês estão vivendo do isolamento expor a Vale porque a Vale gasta muito dinheiro com publicidade não é à toa é para ela tentar ficar com uma imagem uma boa mineradora e a gente sabe que ela não é uma boa mineradora a gente sabe que as mineradoras mentem violam direitos e atuam com muito dinheiro de campanha publicitária para dar uma falsa ideia de que se importa com o território com o estado onde ela está atuando então com essa audiência que ela tem um grande alcance não só no estado a gente conseguiu já quebrar essa invisibilidade e a gente também quebra essa narrativa da Vale e ao fazermos essa audiência muita gente que a gente não está vendo está acompanhando essa audiência e vai mostrando que tem o poder legislativo estadual atento e na cobrança das responsabilidades que precisam ser feitas então eu acho que há um balanço apesar de toda a tragédia porque é uma tragédia isso que a Vale impõe na vida de vocês não dorme fica como a mãe do Ronaldo com as coisas prontas em cima da cama porque não sabe que horas você vai ter que correr é uma tragédia é criminoso o que a Vale faz com vocês mas acho que esse processo a gente rompe essa invisibilidade segundo eu vou apresentar aqui vários encaminhamentos que nós já conseguimos construir para dar sequência porque aí a gente começa um processo de cobrar informações de solicitar a órgãos que tem responsabilidades determinada atuação vocês sempre vão poder acompanhar aqui pela assembleia os encaminhamentos porque teve reunião então a comunidade se reúne então vocês vão ter a partir dessa audiência mais um lugar de apoio na luta ah mas deputada estamos cansados de lugar de apoio queremos solução mas a gente está enfrentando um grande poder político e econômico que faz lobby em todos os corredores então não é uma não é uma luta fácil que a gente consegue resolver com muita rapidez mas é uma luta da qual a gente não pode desistir porque no caso de vocês nós estamos falando da vida do direito de viver no território e num distrito que é belíssimo e num distrito que a gente ama e num distrito que a responsabilidade de protegê-lo não é só de vocês que moram não é só da prefeitura é de todo mundo então vamos lá que nós vamos nós vamos dar muito trabalho para essa turma que acha que pode fazer desse jeito então o que a gente está propondo como primeiros encaminhamentos é encaminhar para o Instituto Estadual do Patrimônio os encaminhamentos que eu estou lendo eles não são aprovados agora eles são aprovados em reunião da comissão tem que ter no mínimo quatro deputados então tem os procedimentos aqui mas nós já vamos deixar aqui tudo protocolado que seja encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais pedido de providências para preservação do núcleo histórico do distrito de Santa Rita Durão no município de Mariano então uma responsabilidade que nós estamos cobrando que é a do IEFA que seja encaminhada a Fundação Estadual do Meio Ambiente a FEAM pedido de providências para que realize atividades de fiscalização nas estruturas da mina de fábrica da Vale SA no distrito de Santa Rita Durão a renova que ela ainda existe ela renova o crime mas ela ainda existe então vamos solicitar a ela pedido de providências para ações de reparação dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão no distrito de Santa Rita Durão que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e a Agência Nacional de Mineração pedido de providências para que sejam apuradas as responsabilidades quanto a omissão em relação ao laudo elaborado em 2020 que indicou a instabilidade das estruturas PDE Permanente 1 2 e PDE União Vertente Santa Rita na mina fábrica nova da empresa Vale que foi comunicada à Agência Nacional de Mineração apenas em 2023 tem que ter apuração tem que ter um inquérito nisso aqui fica assim barato assim está instável três anos podia ter acontecido outro crime outro rompimento outros assassinatos porque isso não é acidente é assassinato vai ficar por isso mesmo ninguém vai apurar a responsabilidade de ninguém só porque é a Vale que conta quando quer que as suas estruturas estariam instáveis e agora está alegando que está estável quer dizer então temos que ter apuração de responsabilidade é o que nós estamos solicitando que seja feito aqui a gente encaminha a Vale pedido de providências para que seja o objetivo aqui é para que eles saibam que nós sabemos e que nós estamos cobrando nós não podemos não cobrar da Vale apesar de toda a covardia dela de não comparecer a essa e outras audiências pedido de providências para que seja respeitado o direito à informação da população do distrito de Santa Rita Durão em relação à segurança das estruturas da empresa que importam risco à comunidade seja encaminhada a primeira promotoria de justiça da comarca de Mariana as notas taquigráficas desta reunião ou seja que formalmente institucionalmente a Assembleia vai informar ao Ministério Público tudo o que aconteceu nessa audiência para providências encaminhamentos que o Ministério Público julgar necessário o Ministério Público foi convidado para estar aqui conosco por algum motivo não pôde comparecer também é mas ele vai mandar e-mail já encaminhei você pode encaminhar o e-mail Leandro tem mais algum Ah sim também Leandro vai sair aqui da Assembleia Legislativa um encaminhamento para o fortalecimento da Agência Nacional de Mineração nós estamos falando de concurso nós estamos falando de recomposição salarial nós estamos falando de carreira nós estamos falando de condições adequadas de trabalho então conte conosco aqui na cobrança junto ao governo federal para que essa valorização aconteça porque quando não acontece quem paga a conta é a população essa audiência foi muito didática para mostrar isso toda vez que não tem fortalecimento do serviço público é a população que paga a conta mas a população já paga o imposto e o imposto é para sustentar o Estado então deveria ser para ter a estrutura que preste o serviço à população então ela foi muito didática nesse aspecto a gente faz acrescentar para que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mariana acompanhe o processo de fiscalização que nós estamos solicitando a FEO fechamos os encaminhamentos e outros encaminhamentos que porventura a comunidade ao reunir achar faltou isso aqui a gente também precisa que isso seja feito é só nos encaminhar porque agora nós estamos num processo audiência não é um evento ela faz parte de um processo importante de fiscalização em que nós e a comunidade nos juntamos para enfrentar a Vale e eu não tenho dúvida de que a Vale vai perder às vezes demora um pouquinho mas não estamos aqui nós estamos aqui é para isso então custa o tempo que custar nós vamos fazer o enfrentamento a essa a essa postura antes de tudo covarde que a Vale tem tido nos nossos territórios eu só queria complementar a importância de que a gente reabra que o deputado Padre João até trouxe em relação a legislação sobre as pilhas de estéreo que não existe também a necessidade de que a legislação de segurança inclua todo o debate feito sobre pilhas de estéreo então vamos acrescentar posso fechar agora a nossa audiência eu quero mais uma vez agradecer vocês pela confiança porque é uma é uma relação de confiança você sair da casa da gente deixar o nosso nossa casa pegar a estrada vocês pegaram a estrada para estar aqui para passar uma tarde inteira vão ser quatro horas de audiência vocês tiveram um zelo com o debate público que a Vale não teve de vir aqui prestar esclarecimentos e informações eu quero lamentar muito todo o sofrimento que a Vale está impondo a vocês e quero dizer que no que depender do nosso mandato ela nunca ficará impone nós sempre faremos tudo o que for possível contra a Vale recentemente nós encaminhamos uma denúncia foi na ONU de Barão acho que foi da violação de direitos que a Vale pratica em Barão de Cocás e nós denunciamos a ONU denunciamos a ONU nós já estamos em denúncias internacionais porque nós aprendemos que internacionalmente ela se importa com a imagem dela então a gente tem que contar ao mundo todos os crimes que ela pratica no nosso território e acho que a situação que vocês estão vivendo também é caso para uma nova denúncia então estou assumindo o compromisso de analisar a situação e se nós conseguirmos construir um documento robusto nós encaminharemos essa violação de direitos da Vale contra o distrito de Santa Rita Durão a ONU e ademais autoridades internacionais que sejam pertinentes para o que está acontecendo posso finalizar? cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas que participaram dessa importante audiência determina a lavratura da ata eu preciso convocar convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos uma boa tarde